Bom dia, Úrsula. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todas. Tudo bem, estamos começando já. Bom, bom dia a todas e todos que estão conosco no dia de hoje. Meu nome é Marina Barros, eu sou diretora do Instituto Alziras. E a gente está começando mais um ciclo de formação do Projeto G Públicas, uma rede de mulheres na gestão pública. A gente está muito feliz por reunir esse grupo tão especial de prefeitas para estar junto nesse evento, sobre um tema que às vezes parece tão árido, distante da população, mas que na verdade é a espinha dorsal da gestão municipal, por onde a gente começa a produzir um planejamento para depois executá-lo e gerar impacto na vida das pessoas, né? Então, o orçamento público e as finanças municipais. Bom, para falar um pouco mais sobre os desafios, as dificuldades e também as possibilidades e soluções do financiamento de municípios, a gente convidou hoje para estar com a gente um grupo de prefeitas muito especial. A gente tem aqui prefeitas de municípios espalhados por todo o Brasil que trazem consigo a riqueza das suas cidades, dos seus cidadãos, né? Mas também os desafios que estão enfrentando cotidianamente, como a gente sabe, num momento muito desafiador, principalmente para o gestor público, né? Que está na cidade, mais próximo do cidadão, mais próximo dos grupos que estão mais vulnerabilizados, né? Diante desse momento pandêmico. Então, para nós é muito importante estar aqui hoje com esse grupo tão diverso de prefeitas, né? Antes da gente iniciar a nossa conversa, eu estava dando um Google, assim, nas cidades, né? Das prefeitas que estão aqui presentes. E eu estava me encantando com a diversidade de lugares, com a diversidade da beleza das cidades, né? A gente tem cidades banhadas por mar, temos cidades banhadas por rio, cidades que fazem fronteira com outros países, né? Cidades que têm mais de 20 ilhas no seu território, né? É uma diversidade enorme de riqueza e aí a gente está com essas prefeitas aqui representadas, né? Queria colocar num mapa cada pontinho, assim, das prefeituras que estão aqui representadas e a gente certamente teria um mapa com muitos pontinhos em muitos lugares do Brasil. Bem, para dialogar com as prefeitas sobre esse tema, a gente também trouxe duas mulheres muito incríveis, que a gente admira muito, especialistas, né? E que têm vasta experiência nessa agenda de orçamento e finanças municipais. A Clara Marinho, que é mestre em desenvolvimento econômico e conselheira da SECOR. E a Úrsula Pérez, que é professora dos cursos de graduação e mestrado em gestão de políticas públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole da USP também. Como vocês sabem, a gente havia convidado a Luísa Helena Trajano para estar conosco aqui também hoje e fazer uma fala inspiradora. Ela que é uma mulher que também empreende e que tem bastante sucesso na sua carreira e a gente achou que seria uma coisa interessante. Ela não pôde vir, infelizmente, mas ela enviou um vídeo e daqui a pouquinho eu vou pedir para a Jaque transmitir. Mas antes eu queria só lembrar que o Instituto Alziras é uma organização sem fins lucrativos. A gente trabalha pela ampliação e pelo fortalecimento da participação das mulheres da política em sua diversidade. E o G Públicas é um projeto do Instituto Alziras, que trabalha a partir dos ciclos de formação com prefeitas e com as suas equipes. Então, logo depois desse webinário, a gente vai ter os laboratórios de solução em orçamento e finanças. A gente também convida as equipes das prefeitas a estarem presentes nesse momento, que é um momento mais, digamos assim, técnico, né? E de propostas, de soluções mais mão na massa, digamos assim. E é um projeto que tem o apoio da Fundação Conrad Adenauer e da Pórticos, e tem uma diversidade de parceiros também nos apoiando nessa empreitada, como, por exemplo, a Escola Nacional de Administração Pública, a Associação dos Gestores de Políticas Públicas e Governança Pública, a CNM, a FNP e a ABM, e também, não menos importante, inclusive a Úrsula, acho que está aqui representando também a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, que é uma rede de mulheres que trabalham na ciência e também trabalham na gestão pública, estudando a gestão pública, pesquisando a gestão pública. Bem, então é isso, feitas os devidos credenciamentos, eu convido vocês agora a ver um videozinho muito rapidinho da Luísa Helena Trajano, que mandou para a gente neste evento. Pode passar, já. ...de ver as públicas, que é uma rede... Ai, como eu fiquei feliz de ver as públicas, que é uma rede de mulher na gestão pública, gente. O Grupo Mulheres do Brasil luta muito por isso. Então, eu quero cumprimentar esse evento maravilhoso que nós temos gestoras públicas, políticas públicas, que prefeituras, prefeitas e tudo mais. Primeiro, tem muita gente... Então, você avisa a gente, olha aqui... E eu cumprimento e agradeço cada uma de vocês. Que maravilha, minha gente, ter um curso onde vocês vão trabalhar economia, finanças do município. E quando vocês vão trabalhar também, transparência, que o complice hoje é tão importante, o governo aberto. E aquilo que é obrigação de todos nós, inclusive o Grupo Mulheres do Brasil, que é a desigualdade social. Então, meus parabéns, públicas. E vocês têm um evento maravilhoso. E que beleza. Conte com o Grupo Mulheres do Brasil, conte conosco, conte comigo, para poder divulgar cada vez mais esse treinamento tão maravilhoso para as pessoas certas e na hora certa. Bem, e agora eu vou passar a palavra para a Úrsula Pérez, para ela falar um pouco sobre os desafios, as dificuldades e as possibilidades também para o financiamento de municípios. Úrsula, está com você. Muito bem. Obrigada, Marina. É um prazer estar aqui com vocês todas hoje. Uma honra poder fazer esse diálogo junto com a Clara Marinho. Acho que essa é uma discussão extremamente importante para os nossos municípios. E reconhecendo aí a heterogeneidade de portes, né, e de especificidade, de potencialidades dos municípios. Eu trouxe aqui uma apresentação, mas eu não estou habilitada a compartilhar, Marina. Acho que você precisa me liberar, por favor. Ok. Vamos ver se está aparecendo. Vocês conseguem ver? Sim. Sim? Muito bem. Então, eu trouxe uma apresentação para falar um pouco, né, dessas questões, dificuldades, desafios e possibilidades para o financiamento de municípios no Brasil, e eu espero que a partir dela a gente possa fazer diálogos. Tem várias informações aqui que dizem respeito tanto à questão de processo orçamentário quanto à questão de finanças e tributos, que eu acho que desembocam em vários elementos interessantes que a gente pode conversar depois. Se quiserem falar durante, também me perguntar, ou fazer observações, por favor, fiquem à vontade. Eu queria começar a apresentação, antes até de apresentar o sumário, chamando a atenção para a importância dos municípios no Brasil, e chamando também a atenção, ao mesmo tempo, para as dificuldades da divisão federativa dos nossos tributos no Brasil. Então, quando a gente olha a divisão da carga tributária brasileira, a gente vê que, ao longo das últimas décadas, principalmente após a Constituição de 88, houve um esforço de transformar o município como um ente autônomo e um ente autônomo com um volume de recursos mais condizente às suas tarefas federativas. Então, a gente percebe, que vocês estão vendo aí no primeiro quadrinho, que é a arrecadação direta, um percentual do PIB, que os municípios foram aumentando a sua arrecadação ao longo dos últimos anos. Então, comparando 88 com 2019, a gente tem aí mais do que o dobro da arrecadação direta para os municípios, e quando a gente olha a receita disponível, que é aquela que o município arrecada mais do que recebe dos estados e mais do que recebe da União, a gente tem um importante aumento, que vai de 13%, mais ou menos, em 88, para quase 21% em 2019. Então, por um lado, a gente tem que reconhecer, os municípios ganharam espaço na carga tributária após a Constituição, e um espaço que foi evoluindo ao longo do tempo. Porém, quando a gente olha o tanto de recursos, de tributos, que a União arrecada e fica com ela, que os estados arrecadam e ficam com ele, de receitas disponíveis, a gente percebe que os municípios são o ente com a menor fatia desse bolo. Então, a União, ainda com o processo de descentralização, ela fica com 54% dessa carga, do total dessa carga, e os estados, 25%. Então, os municípios ficam com a menor parte desses tributos. E, por outro lado, são eles que financiam 50% da educação básica e mais de um terço do SUS, da saúde pública do Brasil. Então, os municípios são um ente extremamente importante nas duas bases de atendimento de políticas sociais, que é a educação e saúde, mas a questão tributária não é exatamente condizente com essa realidade. Então, eu queria começar chamando a atenção para essa importância e a atenção para o desafio que vocês, prefeitas, têm em gerir e oferecer serviços e produtos e políticas a partir desse quadro, buscando ajustar, se ajustar a esse quadro e buscando, inclusive, brigar politicamente para a alteração desse quadro. Então, vou falar, tentar falar de forma breve sobre esses pontos que estão aqui colocados, sobre a importância do processo orçamentário quando a gente quer discutir políticas públicas, então, não esquecer ainda que eu sei que esteja falando aqui com prefeitas e essa, muitas vezes, tem uma questão muito técnica, mas, ao mesmo tempo, eu quero chamar a atenção de que o orçamento público é uma peça política e que é a condução da prefeita que dá o tom de como vai ser priorizado ou não esse processo e as políticas públicas que fazem parte do orçamento. Algumas decisões precisam ser tomadas pela prefeita em conjunto com a comunidade, com o seu secretariado de forma aberta, mas essas decisões precisam ser tomadas para que o orçamento possa cumprir o seu papel que é técnico-político. Não vamos achar que o orçamento é puramente técnico, porque aí a gente perde o controle da possibilidade de mudar a realidade que incomoda, ok? Então, eu queria chamar a atenção disso, falar sobre a importância de integrar os instrumentos orçamentários, e esse é o primeiro ano de gestão que vocês todas estão lidando aí com o plano plurianual, lidaram com o de lei de diretrizes e o orçamento, e isso precisa ser integrado. Falar, então, da estrutura de receitas e despesas e os desafios disso, e o processo de execução orçamentária, que é sempre uma nova tomada de decisão depois que foi feito o orçamento. Então, a primeira questão, a integração dos instrumentos. Um primeiro ano de gestão é sempre um ano muito importante onde você, prefeita, vai colocar no plano plurianual quais são as propostas dos próximos quatro anos. Então, aqui no plano plurianual tem as principais metas e entregas que vão ser feitas a partir da sua gestão. Ele começa a valer no segundo ano e vai no primeiro ano do próximo, vocês sabem bem disso, mas esse é o primeiro espaço para chamar a atenção de políticas públicas de relevância na área da saúde, na área da educação e nas políticas para as mulheres, que podem ser trabalhadas de duas formas, com uma área específica, uma secretaria específica que cuide políticas para as mulheres ou de forma transversal com uma programação que seja matricial e percorra de várias secretarias. Então, eu posso ter um programa de atuação de políticas para as mulheres que percorra todas as secretarias sociais e aquelas também de investimento em infraestrutura urbana, por exemplo. Então, isso tem que aparecer no PPA e qual é a prioridade que a gente dá para essa política. E isso tem que estar de forma orquestrada e harmônica com as diretrizes orçamentárias que são as responsáveis para traduzir o plano de quatro anos a cada ano. Então, esse ano já foi feita uma primeira LDO por essa gestão e ela está em vigência para organizar o orçamento que foi mandado agora, no mês de setembro, provavelmente, para a maioria desses municípios e que tem que ser votado até o final do ano. E esse ciclo se repete. Então, é preciso que a programação do PPA esteja em harmonia com o que foi trabalhado na LDO e os programas que vão ser detalhados no orçamento para que possam ser, de fato, executados de forma organizada. E o que vai estar sendo trabalhado nos orçamentos diz respeito a dois grandes grupos, as receitas e as despesas. Nas receitas tributárias, nas receitas municipais, a gente tem aqui quatro grandes grupos que eu queria chamar atenção, principalmente pensando municípios de médio, pequeno, forte. Temos receitas tributárias, IPTU, professor de propriedade territorial, ISS, ITBI, taxas. Temos receitas importantes que vêm das transferências com a União e aqui a gente destaca não só o Fundo de Participação dos Municípios, mas o Fundeb, que foi, inclusive, revisitado o ano passado com uma nova emenda constitucional que aumentou o seu valor e que aumenta as transferências para os municípios com menor volume de recursos, então o Fundeb tem que ser muito bem acompanhado para saber se ele está condizente com o que o município tem que receber. As transferências do SUS, do Saúde, as transferências do SUAS, da Assistência Social e outras verbas da educação, por exemplo, como a verba QES. Então, esse pacote de transferências, ele tem um volume muito importante e muitas vezes maior do que a receita tributária para alguns portos municipais. Então, isso tem que ser muito bem cuidado, previsto no orçamento e acompanhado na execução orçamentária. Além disso, a gente tem outras receitas correntes que também são muito importantes e às vezes não tão bem trabalhadas. Vou chamar a atenção e estou colocando a questão das receitas de multas, mas para além disso, o Fundo da Criança Adolescente, ele tem uma possibilidade de trazer recursos a partir de destinação do imposto de renda e também doações de empresas e pessoas físicas, que são recursos que podem ser utilizados no fortalecimento da segurança da infância, da primeira infância, da adolescência e de políticas para mulheres associadas a essa questão da infância e da adolescência. Muitas vezes, o recurso do fundo não é tratado nessa perspectiva. então é importante acompanhar como é que está sendo usado esse recurso desse fundo, o que tem desse recurso desse fundo e como é que tem sido a sua evolução. Além de outros fundos que o município possa ter como o Verde Meio Ambiente, que também pode ser empregado em políticas importantes de lazer no seu município. Nesse fundo de Verde Meio Ambiente para aqueles municípios que tem, em geral, ficam as multas ambientais e outras que podem ser utilizadas de forma importante para investimento e também custeio. Além disso, a gente tem receitas de capital que, em geral, o que a gente fala são operações de crédito, vendas de bens, mas muitas vezes pequenos municípios têm dificuldade de acessar operações de crédito ou vendas de bens. Mas tem emendas federais que já há mais de seis anos, uma parte dessas são impositivas. Impositivas significa que as emendas federais feitas pelos deputados e senadores têm que ser executadas. Essas emendas que têm que ser executadas podem vir para o seu município, se isso for bem trabalhado. E essa emenda que vem para o seu município pode ser uma emenda de infraestrutura, de equipamento social muito importante. Então, precisa ficar atento ao processo orçamentário federal para ter informação dessa possibilidade de emenda e acompanhar a execução dessas emendas. Então, em termos de receita, eu queria chamar a atenção para essas possibilidades e mostrar para vocês um pouco o que tem sido a receita de forma global dos municípios brasileiros e quais são os pontos de atenção para a gente aprimorar. Esse quadro mostra a receita global dos municípios brasileiros ao longo dos últimos anos. Vejam que o ICMS é a primeira receita, que é a amarelinha, e o fundo de participação, que eu tenho certeza que vocês prefeitas têm plena noção disso e estão sempre aí brigando pela sacota à parte do ICMS e do fundo de participação. Apesar de elas ainda serem as primeiras, vejam como vem perdendo potência nos últimos anos. Isso porque a gente tem questões de como tem sido dividido o fundo de participação e também da potência do ICMS, mas para além disso, outras receitas têm se mostrado aí relevantes, como a própria Fundeb, que teve um crescimento desde a sua criação e acredito que vai ter mais potência ainda nos próximos seis anos, porque ele tende a crescer. A gente tem uma receita do ISS, que é relevante, mas vocês vão ver já que mais fundamentalmente para os municípios maiores. E temos a receita do SUS. O que eu quero chamar principalmente a atenção nesse gráfico é a respeito da receita do IPTU. Olha o IPTU, está lá embaixo. A receita do IPTU, gente, é Imposto de Propriedade Territorial Urbana, ela é muito pouco cobrada nos municípios brasileiros, de qualquer porte. É claro que as capitais têm maior potência, mas mesmo as capitais utilizam pouco o IPTU. Eu sei que o IPTU é uma receita difícil de ser cobrada. Aqui agora eu estou mostrando essas mesmas receitas, só que por porte. Vejam que o IPTU, que é o vermelhinho, ele é uma arrecadação baixa em todos os portes, inclusive nas capitais, que é o porte final. Esse gráfico começa com os municípios até 5 mil habitantes aqui na ponta esquerda e os municípios maiores, capitais e grandes municípios aqui na minha direita, invertido para vocês. Então, o IPTU é muito pouco cobrado em qualquer porte municipal, porque ele é um imposto politicamente muito difícil. É difícil você cobrar boleto de imposto sobre propriedade, principalmente nos pequenos municípios onde todo mundo se conhece. Mas, gente, essa é uma necessidade. se a gente quiser melhorar a nossa possibilidade de financiamento de políticas e mais, se a gente quiser melhorar a equidade nesse país. Não há melhor forma de ter tributação equânime do que uma tributação direta. É muito melhor, seria muito melhor se a gente tivesse uma arrecadação mais pujante de IPTU e uma dependência menor de ICMS. O ICMS é um imposto indireto, regressivo, que atinge todo mundo independente da renda. Então, o que a gente faz hoje é financiar boa parte das nossas políticas com essa parte amarela aqui do meio do gráfico, com ICMS, que acaba tributando muito mais fortemente os mais pobres do que os mais ricos, mais as mulheres do que os homens, mais as mulheres negras do que os homens brancos. Então, o IPTU é uma necessidade do nosso país e é uma necessidade em todos os municípios. Mesmo os municípios menores têm possibilidade de melhorar as suas estruturas de arrecadação de IPTU. Em relação às despesas, Marina, você me avisa quando eu estiver já com uns 15 minutos, por favor, que eu já me perdi aqui. Em relação às despesas, chamando a atenção para o fato de que fazer orçamento não é fácil e aqui tem uma obrigatoriedade legal e constitucional de aplicação de recursos em áreas pré-definidas. Então, vocês têm que colocar o recurso dos impostos em educação e saúde e, muitas vezes, aquilo que se arrecada num fundo vai ter que gastar naquele fundo. E, além disso, tem que pagar pessoal, funcionalismo, tem despesas legislativo, tem serviços essenciais, limpeza urbana é obrigatório, às vezes tem precatórios, sede tudo isso. Então, isso significa que boa parte das despesas são obrigatórias e só depois que eu dou conta delas é que eu consigo pensar nos investimentos. Quando a gente olha o quadro das despesas municipais, de novo, aqui os municípios de menor porte estão na ponta, até 5 mil habitantes e vamos crescendo até a outra ponta. Vejam que tem variações, aqui eu estou apresentando a despesa por funções, as finalidades de gasto, administração, assistência, previdência, saúde, educação, urbanismo, segurança pública e outros. A maior parte dos municípios de qualquer porte gasta principalmente com saúde e educação, que é o azulzinho bem claro e o amarelo mais escuro, que é o miolo do gráfico. Obviamente, isso varia conforme o porte, mas é a maior concentração de gastos, muitas vezes mais do que 50% dos orçamentos estão votados nessa área, pela regra obrigatória de vinculação. Além disso, os municípios também gastam de forma importante com a administração, que é salário e manutenção da máquina, que é a primeira função azul, um pouco mais escuro. A assistência social é presente em todos os municípios, mas vejam que é uma porcentagem bem menor, varia entre 2% e 4% do gasto, e essa porcentagem bem menor não tem a ver com a necessidade, tem a ver com a disponibilidade de recursos, a assistência não tem recurso vinculado, então, vem uma parte de recurso da União, mas boa parte do financiamento é dependente dos próprios municípios, mesmo os municípios menores, são eles que financiam mais de 80% da assistência social. Outras áreas que são relevantes quando a gente pensa políticas de mulheres têm a ver, por exemplo, com o urbanismo e com a segurança pública. Por que urbanismo? Porque dentro do urbanismo a gente tem não só a questão de coleta e varrição de ruas, mas também uma parte da infraestrutura urbana que pode dar acolhimento e pensar a questão de mobilidade dessas mulheres e apoio quando se pensa todo o trajeto que a gente faz ao longo do dia, pensando trabalho, casa e uma série de outros trajetos, de postos de saúde e tudo mais. E a segurança pública em conjunto com isso é extremamente importante na questão da proteção na mulher. Mas veja que a área de segurança pública, apesar de ser presente nos municípios, isso é uma questão importante porque não é obrigatoriedade especial dos municípios fazer isso, ela é muito pequena para dar conta do tamanho do desafio. Agora, como a gente trabalha isso? Pensando possibilidades a partir de outros fundos como eu falei é a partir de uma relação transversal com outras áreas de políticas. Nesse cinza aqui tem outras funções, vai estar aí junto cultura, esportes e uma série de outras funções que também de certa forma se relacionam com as políticas para as mulheres também. A gente não tem uma área específica focada em política para mulheres como uma função na categoria orçamentária, o que não necessariamente precise continuar assim, a gente poderia inclusive trabalhar para a existência dessa função ou como subfunção de várias outras. Úrsula, mais um minutinho se puder ir fechando já. Tá, então vou correr aqui. Essa parte aqui do gráfico trabalha a questão de estrutura de categorias econômicas, a principal parte do gasto é pessoal e aqui então vou focar na questão da execução orçamentária e já fazer um arremate final. Na execução orçamentária, essas despesas que eu apresentei para vocês, por área de gasto, é um momento muito importante que é quando a gente sai do plano, o que eu vou fazer, qual a finalidade, quais as metas de políticas que eu executei e vou entregar isso, concretizar isso. Eu chamo a atenção para a execução porque muitas vezes a gente consegue fazer o plano, tem o recurso, mas tem dificuldade de fazer o processo licitatório, o processo de compra das despesas necessárias para entregar, chegar até o final do processo com o pagamento. Então, a execução orçamentária é um momento muito relevante, muitas vezes muito pouco priorizado com atenção política. Então, é preciso dar estrutura para as áreas com menor parte de recursos, porque senão, além de elas terem a menor parte de recursos, vão ter as áreas que têm maior dificuldade de gestão. Então, as secretarias mais robustas que já têm mais orçamento, em geral, elas conseguem gastar mais os recursos do que as menores. Então, se eu quero estruturar uma secretaria pensando política de mulheres, ou se eu quero que a política de mulheres seja uma área transversal em várias secretarias, eu preciso cuidar que essa gestão aconteça e dar conta de ter processos facilitados de licitação, de compras, pensando a execução orçamentária. Esse gráfico aqui, que não é meu, é do pessoal do Inesc, é só para mostrar para vocês a importância da gente trabalhar, e acredito que todos vocês já saibam muito bem disso, mas é só para chamar mais atenção, a importância de trabalhar políticas focadas por público-alvo, porque ele mostra aqui como a desigualdade de renda e a desigualdade de tributação se dá no Brasil com uma tributação muito mais alta em cima de homens e mulheres, principalmente negras, do que de homens e mulheres brancas. Então, são essas pessoas que são as mais tributadas no Brasil, que têm a menor renda e que recebem muitas vezes a menor parte das políticas públicas que são ofertadas pelos estados e municípios. Última questão que eu queria colocar. O processo orçamentário, ele tem uma série de classificações para mostrar a despesa, quem é o órgão, qual a função, o tipo de projeto, mas tem uma informação extremamente relevante que a gente não coloca no processo orçamentário, quer dizer, para quem eu estou gastando? Qual é o público-alvo e aonde eu estou gastando? E eu acho que essa é uma busca que a gente pode fazer em cada âmbito municipal. Então, está a disponibilidade de cada prefeita, de cada município, pensar em como colocar dentro do processo orçamentário a visualização do público-alvo. E essa visualização pode servir tanto para acompanhar a primeira infância focando nas crianças, a política de mulheres e outras políticas e o território. É criar mais um nível de classificação no âmbito local que permite você ter um foco melhor tanto do planejamento quanto da execução das políticas, ok? Enfim, desculpa a correria, eu fico por aqui e a gente segue dialogando. Obrigada, Úrsula. Muito bom ouvir você e trazer esse panorama que através dos gráficos e da visualização a gente vê também o tamanho dos desafios que as prefeitas enfrentam nos seus municípios. E agora eu vou chamar a Clara Marinho para também fazer uma apresentação, uma breve apresentação aqui para vocês. A Clara que é mestre em desenvolvimento econômico, conselheira da SECOR, e ela vai falar um pouco sobre onde está o orçamento para as mulheres. Clara, está contigo. Olá, bom dia a todas as prefeitas, saúdo vocês todas pela eficiência no combate à gestão da pandemia, o último estudo do INSPER sobre o assunto informa que as prefeitas foram melhores na gestão, cerca de 40% de vidas poupadas por conta de uma gestão eficiente do sistema de saúde. É uma alegria para mim conversar com todas vocês. Minha apresentação dialoga muito com a apresentação feita pela professora Úrsula, colocando uma lente... Perdão. Sim. Ela Achei. Ah! A minha apresentação dialoga muito com o que foi apresentado pela professora Úrsula. Essa Cadê o Orçamento das Mulheres foi uma frase que eu ouvi depois de prestar uma oficina para o UNFPA, o Fundo das Nações Unidas para a População, na sala de situação das mulheres que monitoram, a sala de situação de violência, que monitoram a violência das mulheres e precisam de uma lente para enxergar o orçamento público e incidir nesse instrumento de política pública. E foi muito legal porque é uma pergunta que tem tudo a ver com a interação das perfeitas com o público, não é? Então, por isso que eu nomeei essa apresentação. Eu vou percorrer um pouco do processo orçamentário, não é? E ao final da minha apresentação eu vou lançar algumas sugestões de aperfeiçoamento para o processo orçamentário sob o ponto de vista da melhoria da condição de vida das mulheres, não é? Essa pergunta que está aqui no meu slide é uma pergunta muito difícil de responder. Você sabe quanto o poder público gasta na melhoria das condições de vida das mulheres? E é bem difícil porque, como bem a professora Úrsula trouxe para cá no final da sua apresentação, a gente tem poucos dados que informam como o gasto está sendo feito para a mulher lá no bairro que está indo para o postinho, para a mulher que está colocando o seu filho na escola, para a mulher que precisa de um serviço de assistência social. Então, e por que esse gasto importa? Primeiro, porque ele sinaliza como o poder público está comprometido com a busca da equidade, uma vez que as mulheres, segundo variados indicadores sociais, elas têm, especialmente as mulheres negras, estão em condições de vida muito piores em relação ao total da população. informa como o poder público está atuando para reduzir essas desigualdades e também permite fazer uma discussão honesta sobre as escolhas alocativas que estão sendo feitas pelo poder executivo e pelo poder legislativo, já visto o poder de emendar o orçamento. Então, e essas questões são importantes por quê? Porque na pandemia nós tivemos essas desigualdades agravadas. Estudo recente do IPEA conduzido pela Carolina Tocard, que informa uma retração do mercado de trabalho para cerca de 30 anos atrás. Então, nós temos mulheres que estão fora do mercado de trabalho, que estão sobrecarregadas pelo trabalho de cuidar, porque alguém da família pegou covid, essa mulher está sobrecarregada com isso, está sobrecarregada porque as crianças estão retornando para a escola plenamente agora. então, nós temos um conjunto de desigualdades que foram aprofundadas pela situação específica que a gente está vivendo, não é? As mulheres, elas terminaram sendo o pilar de manutenção da organização familiar nesse contexto de crise tão agravada, né? No caso específico das mulheres negras, o que é que a gente tem? A gente tem um conjunto de estereótipos também que faz com que mesmo que tenhamos um conjunto de políticas públicas que tentem melhorar a condição dessa mulher, elas são vistas de forma estereotipada pela sociedade, então, por exemplo, uma mulher que depende de serviços e benefícios de assistência social, nem sempre ela é vista com os melhores olhos de que está reunindo as condições para que sua família rompa o ciclo de pobreza, normalmente a mensagem é inversa, de que ela está se aproveitando ao máximo do poder público para se manter naquela condição, então, informar como o gasto está melhorando a vida das mulheres de acordo com a linguagem que aquela mulher acessa é importante para quê? Para quebrar essas imagens que são feitas das mulheres e para permitir que elas tenham condições de devolver à sociedade, tenham condições de desenvolver todos os seus talentos, ao invés de ficarem sobrecarregadas com o trabalho reprodutivo. A outra coisa é que a política pública não é neutra, ela encaixa nessas desigualdades que eu estou falando e mais uma coisa que a professora Úrsula também trouxe, não é? As mulheres ainda não estão presentes em todos os espaços da política institucional, não é? No serviço público há poucas mulheres na área de orçamento e finanças e isso traz consequências objetivas para a formulação e execução da peça orçamentária e nas câmaras as mulheres ainda também são minorias e infelizmente às vezes esse trabalho reprodutivo que eu acabei de falar ele termina se reverberando na sua atuação parlamentar e aí orçamento não fica sendo coisa de mulher, né? Discutir a qualidade da peça orçamentária. Então, todas essas questões estão ao mesmo tempo, né? circulando quando se trata do orçamento no município, no Estado e na União. Essa ideia não surge da minha cabeça, não é? De pensar um orçamento que seja orientado para a melhoria da condição de vida das mulheres. É um tema que está na agenda internacional, por exemplo, representada na agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que muitas prefeituras fizeram, né? A capacitação para materializar essa agenda. Então, é um esforço das Nações Unidas e da ONU Mulheres em particular, né? Fazer com que o orçamento público seja cada vez mais sensível às questões específicas das mulheres, às desigualdades que elas enfrentam e para que isso reverbere na melhoria da condição de vida delas, né? Então, a gente não está falando de temas que outros países não estejam lidando, que municipalidades, países afora também já não estejam se aproximando, não é? Como a professora Úrsula também trouxe, os planejamentos de, os instrumentos de planejamento e orçamento, eles podem ser resumidos em três, né? O plano plurianual elaborado a cada quatro anos traz uma visão de médio prazo da intervenção pública por meio de seus programas, né? Então, o PPA estabelece claramente onde se quer chegar, não é? E aí, à medida que eu vou tratando desses instrumentos anuais de planejamento e orçamento, como a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, eu vou concretizando aos poucos essa visão de médio prazo, né? Estabelecida no plano maior. Então, na lei de diretrizes orçamentárias, eu vou estabelecendo, né? Pegando aquele plano e traçando quais são as prioridades anuais, onde eu quero chegar com, né? Quais são as metas específicas e a lei orçamentária anual, por meio da fixação da despesa, ela termina por concretizar as prioridades que estão estabelecidas nessa visão de médio prazo, né? E aí, pensando um pouco nesses instrumentos, como é que a gente pode, quais são as oportunidades que estão colocadas para as prefeituras para concretizar um orçamento voltado à melhoria da condição de vida das mulheres? Bem, por meio dos programas é possível, não é, estabelecer em diálogo com a sociedade um horizonte de transformação das políticas, principalmente das políticas universais, né? Como a professora Úrsula trouxe, a maior parte do gasto está concentrada em saúde, educação, assistência, também tem ações de segurança pública, enfim. Então, estabelecer um horizonte de transformação, né? Em que medida esse programa, as articulações entre os programas vai melhorar a vida das mulheres? E aí, é importantíssimo que isso seja um compromisso político mesmo, porque senão o gestor é gestora do órgão de política para as mulheres ou dos outros órgãos que dialogam com essa política ficam isolados, sem a capacidade de executar esses programas, não é? De fazer a mudança acontecer. a oportunidade que está colocada no PPA também é essa de mapear as margens, né? O que é que está por ali circulando a política pública, mas ainda não entrou no nosso arcabouço de intervenção pública? Então, por exemplo, mulheres, a gente tem debatido muito, está no cenário nacional ultimamente, a questão da pobreza menstrual, e a gente vai ter para os anos subsequentes uma expansão do gasto em educação em função do novo Fundeb. Dá para incorporar a pobreza menstrual no bojo da expansão desses recursos? É um assunto novo na esfera pública, apesar de afetar concretamente a vida de milhares de meninas nas escolas. Então, em que medida eu posso utilizar o PPA para trazer esses debates que estão escondidos, porque às vezes afetam a vida das mulheres mais pobres, que não são as mulheres que estão necessariamente acessando os meios de comunicação, acessando as audiências públicas, acessando os debates locais? Então, em que medida posso usar esse instrumento para trazer essas temáticas que ainda não são objeto de intervenção para dentro? Qual o desafio? A desconexão entre planos e orçamentos, apesar da conexão de planos e orçamentos ser uma conquista da Constituição de 88, muitas vezes a gente deixa essa peça do planejamento de lado e vai negociando o orçamento ano a ano. Então, a presença política da prefeita na negociação dessa peça para fazer a conexão com as demais leis orçamentárias é fundamental para materializar esse horizonte de médio prazo, de transformação da condição de vida das mulheres. Pois bem, e a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Na ausência de uma lei de finanças públicas nacional que estabeleça, por exemplo, entre outras coisas, o enfrentamento da desigualdade para públicos mais vulneráveis, ela pode ser a peça que traz um pouco dessa agenda para dentro. primeiro, promovendo a transparência, estabelecendo audiências públicas para a lei orçamentária anual, uma vez que ela estabelece como é que essa lei deve acontecer. A gente pode também pensar na fixação de relatórios, relatórios de execução do gasto para as mulheres, então, como é que as políticas executadas num determinado ano, em que medida elas impactaram na vida das mulheres? De repente, essa pode ser uma alternativa de diálogo com a sociedade local para informar o andamento da agenda. Quais são as outras possibilidades da LDO? A proteção do gasto, não é? Às vezes, é verdade que é um contingente de despesas fixas no orçamento e pouca margem de despesa discricionária, mas a lei de diretrizes orçamentárias pode proteger algumas dessas ações orçamentárias, uma vez que as senhoras prefeitas considerem elas importantes para endereçar a melhoria da condição de vida das mulheres. Então, é um abrigo que vai acolher as mulheres, é um espaço de convivência coletiva que precisa ser financiado, então, esse gasto pode ser protegido na LDO. A outra coisa é fazer a etiquetagem do gasto. O que é etiquetar o gasto? Na ausência de classificadores orçamentários, na estrutura do orçamento, que informem qual gasto específico está sendo feito para as mulheres, a gente pode colocar uma etiqueta deles. Por isso que a conexão entre planejamento e orçamento é tão necessária. Então, olha, fazer o atendimento lá no centro de referência de assistência social é importante para a vida das mulheres? Elas são os principais usuários dos serviços ofertados? Então, eu ponho uma etiqueta naquela ação orçamentária, dizendo que ela faz isso. Para quê? Para que a sociedade possa acompanhar esse gasto e para que vocês, senhoras prefeitas, possam informar que aquilo foi feito. outro exemplo é no gasto de saúde. As mulheres são as principais usuárias da atenção primária? As mulheres são as que mais recebem a visita do agente comunitário de saúde? É importante para as mulheres daquela localidade informar que aquele gasto foi feito? Então, a etiqueta pode servir a isso, para fazer uma seleção de ações orçamentárias que impactem na vida das mulheres por meio da LDO. Você pode sinalizar que o gasto será etiquetado e, então, na execução da lei orçamentária, informar que aquilo aconteceu. Qual é o desafio? Principalmente pensando na etiquetagem do gasto. É concentrar as ações orçamentárias apenas nos órgãos voltados para as políticas para as mulheres ou que lidem de alguma forma com a questão da violência dado o gasto de segurança pública já executado é concentrar as ações nisso e aí deixar de informar um conjunto ampliado de ações que impacta na vida das mulheres. Então, é sempre uma decisão sobre qual é o tamanho da régua, qual é o gasto essencial para a melhoria da vida das mulheres e qual é o gasto indireto que também causa impacto e eu vou informar isso ou não. Esse é sempre o desafio é dizer qual é o tamanho da régua. A outro desafio é a dupla contagem. Então, eu tenho um gasto em saúde que melhora a vida das mulheres. Quem vai informar esse gasto? A Secretaria de Saúde ou a Secretaria da Mulher? E como esse gasto é recebido como é que ele é percebido pelas pessoas? Como a soma dos dois ou como um gasto que ele teve um recorte específico? Então, esse é um desafio na hora de comunicação, na hora de informar a sociedade como o gasto foi feito, tentar informar direitinho para onde ele foi. A outra coisa que é enfrentada pelas prefeituras é qual é diferenciar qual é o esforço feito pelo município dos esforços feitos pelos outros entes federativos. Por outro lado, o esforço de fazer a política acontecer é de vocês. Então, eu não vejo com tanto como um problema fazer, se preocupar tanto com essa diferenciação, não é? O que foi o esforço do município, o que foi o esforço do Estado, o que foi o esforço da União, uma vez que a materialização do gasto e a conquista de resultados depende da ação direta da gestão de vocês. Na LOA, qual a oportunidade que se coloca? É fazer mesmo metas quantitativas para as políticas públicas que sejam voltadas para a melhoria da vida das mulheres, dizer para onde vai mesmo o recurso. Agora, qual o desafio de explicar como é que esse gasto acontece? São os registros, os registros administrativos, às vezes, eles não estão com, tem muito missing, falta de informação. Então, eu não consigo explicar se foi para homens ou mulheres, se foi para a região que mais precisava, porque eu não tenho um dado regionalizado. Então, de fato, é uma oportunidade de melhoria de registros para que eu possa também informar melhor como a minha ação melhorou a vida das pessoas, a vida das mulheres em particular. Essas são as únicas possibilidades de ação existentes? Não. A literatura internacional informa que tem outros instrumentos que impactam nos orçamentos que podem também trazer melhorias. Para, só te avisando do tempo aqui, desculpa. Já estou caminhando para a conclusão. Uma análise antecipada das políticas, então, no momento da eleição, normalmente, há um conjunto de propostas endereçadas às mulheres e um conjunto de promessas de melhoria de condições de vida voltadas para as mulheres, mas que nem sempre eles se executam só na política das mulheres. Eles precisam de articulação com saúde, com educação, com área de infraestrutura, etc. E mesmo essas áreas, às vezes, tomam iniciativas que impactam a vida das mulheres, mas não sabem exatamente como é que isso vai acontecer. Então, uma oportunidade de melhoria disso também é fazer uma análise antecipada de como as novas políticas executadas por pastas das mais diversas vão impactar a vida das mulheres. Então, licitação de ônibus. O ônibus vai passar tal hora em tal lugar. Isso melhora a vida das mulheres? Sim ou não? Passa na saída, na hora da saída da escola? Passa na hora em que são, normalmente, ofertadas as consultas? Liga um ponto da cidade a outro? Porque as mulheres fazem muitos deslocamentos nas cidades. Então, essa é uma possibilidade de fazer uma análise antecipada de como as políticas públicas vão afetar a vida das mulheres. A outra coisa é investir na produção de indicadores a partir da melhoria dos registros administrativos e, se houver recurso para isso, investir em avaliações independentes, se eu tenho dificuldade de fazer com o quadro de servidores disponível, uma avaliação sobre como a política está melhorando a vida das mulheres, posso fazer acordos com universidades, com centros de pesquisa interessados em pesquisar como os links entre o orçamento público e a vida das mulheres, outras oportunidades são os planos setoriais, os fundos já existentes, como é que esses fundos, que indicadores, que metas eu posso trazer para esses fundos, para esses planos, para melhorar a condição de vida das mulheres. No contexto de baixa flexibilidade do orçamento, eu entendo que a consignação obrigatória de recursos em lei para as mulheres, não sei se é uma boa saída, mas isso tem sido adotado em outros países, na Bolívia, por exemplo, cerca de 15, 20% dos recursos tem que ser, de uma determinada fonte orçamentária, tem que ser empregada para conter a violência contra a mulher. E a outra coisa são as emendas parlamentares, como o Ursula bem lembrou, a conexão das ações locais com a abertura de janelas nos estados e na União para impulsionar a melhoria, para ampliação dos recursos voltados para a melhoria da condição de vida das mulheres. Então, espero ter oferecido um cardápio das possibilidades, isso está bem documentado por trabalhos de funcionários da ONU Mulheres e das próprias publicações da ONU Mulheres, que eu recomendo que o corpo técnico se aproprie para realizar as intervenções. Eu tenho esse site aqui, o Linktree, que dá link para outros trabalhos, em que eu busco fazer uma discussão sobre orçamento público, gênero e raça, e eu espero ouvir as provocações dessa apresentação, junto com a apresentação de Úrsula, para dialogar. Muito obrigada. Obrigada, Clara. Acho que agora a gente quer ouvir muitas prefeitas que estão aqui com a gente, eu acho que a Úrsula traz um panorama muito interessante na perspectiva dos municípios, inclusive a partir dos diferentes portes municipais, os diferentes desafios e possibilidades, e a Clara dando um enfoque nas possibilidades de orçamento para mulheres. A gente entende que as prefeitas governam para todos, mas a gente quis reforçar essa perspectiva de ter esse olhar mais dedicado para as populações vulnerabilizadas, e a gente entende que as prefeitas são quem está tomando a decisão nesses orçamentos e que também pode visibilizar esse recurso que está direcionado para as mulheres. Agora eu tenho algumas prefeitas aqui que já se inscreveram, queria chamar a prefeita Fátima Pacheco do município de Quissamã, Rio de Janeiro. Prefeita, seja bem-vinda, e na sequência a gente tem a prefeita Fátima Daut depois, só para vocês se prepararem, e a prefeita Simone Farias também, que me pediu aqui para falar, a gente vai fazer essas três prefeitas nessa primeira rodada, e aí depois se Clara e Úrsula quiserem reagir, mas a gente quer muito ouvir da realidade das prefeitas, trazer o que elas têm para contribuir também para a nossa conversa aqui. Prefeita Fátima Pacheco de Quissamã, você está on? Bom dia, boa tarde Marina, saudar você Marina, através do Instituto Alziras e todos os organizadores desse importante debate, saudar minhas colegas prefeitas, dizer que para mim é uma honra estar aqui mais essa oportunidade falando do nosso município, de uma temática extremamente importante, que são as finanças municipais. quero já iniciar concordando plenamente com a palestrante Úrsula, que disse que a peça orçamentária é política. Eu já fui vereadora, antes eu era assistente social da prefeitura, tinha um olhar diferente em relação a isso, hoje eu tenho clareza da importância do olhar político para poder implementar e garantir políticas públicas de qualidade para a nossa população, e dizer que a minha secretária de fazenda é uma mulher muito competente, com um olhar muito humanizado. e eu estou no segundo mandato em Kissamã como prefeita e vivenciei dois momentos antagônicos na questão orçamentária do meu município. Em 17, quando a gente assumiu, a gente encontrou uma cidade com mais de 100 milhões de dívidas, muito precarizada, endividamento de toda a ordem, inclusive precatórios, e uma cidade que estava envergonhada, desacreditada, porque passava naquele momento por um cenário muito difícil. isso por conta da queda de arrecadação de royalties, por conta da crise de 16, por conta de toda aquela conjuntura também nacional que estávamos vivenciando naquele momento. E agora, hoje, começa um segundo mandato com um orçamento totalmente diferente de 17, que era em torno de 190 milhões, menos da metade de 10 anos antes em Kissamã, e hoje a gente vai fechar, com certeza, o ano de 2021 com mais de 300 milhões no orçamento. E sem dinheiro você pode ter planos, pode ter sonhos, pode ter vontade, mas você não consegue avançar. E logo de início, quando a gente chegou em 17, nós precisamos tomar medidas urgentes, como, por exemplo, limpar o nome do município no calque. O nome no calque ficamos impedidos de receber vários recursos de transferência. Também tomamos medidas de garantir que apenas o essencial fosse implementado. então, naquele ano, a gente não pôde realizar festas, não pôde realizar algo que a gente tinha planejado a mais para esse setor de eventos, por exemplo. Cortamos 10%, 15% do meu salário, do salário do vice, de todos os cargos comissionados da prefeitura. E de lá para cá, a gente foi tomando medidas que foram muito importantes, as duas palestrantes trouxeram dados extremamente significativos e muito didáticos que a gente vivencia no dia a dia. Uma das medidas que nós tomamos foi de contratar, e isso é muito importante, você trabalhar com uma equipe técnica qualificada, porque às vezes quando você chega nesse lugar, você escuta uma informação aqui, escuta uma informação ali, mas se você não planejar bem as suas ações, você quebra uma cidade. No caso da minha cidade, uma cidade pequena, que como toda cidade pequena do Brasil, ela tem uma importância muito grande na economia local. e a gente tomou uma primeira medida que foi de contratar, licitar um sistema de gestão que recuperou através de compensação de recursos ligados ao INSS, que a prefeitura de Kissamã tinha pago há muito tempo atrás, mas pago indevidamente. A gente conseguiu resgatar mais de 10 milhões nessa pauta e foi extremamente importante ali para o exercício já de 18, 19. Uma outra medida que a gente tomou e essa foi muito decisiva para a gente dar um salto de 190 milhões para 400 milhões que está previsto no orçamento do ano que vem para Kissamã. Que foi, nosso município está situado na região norte fluminense, onde fica a bacia de campos e foi, essa região da bacia de campos foi com certeza por duas décadas a principal produtora de petróleo do Brasil. Hoje a gente perde para a bacia de Santos que é de municípios aqui vizinho a gente mas numa outra região e que Kissamã durante essas duas décadas recebeu, como todos os municípios aqui do entorno, recursos muito significativos de repasso de Reuters até pelo impacto que essa economia e que esse financiamento e que essa implementação desse sistema econômico gera aqui na nossa região mais instalada precisamente na cidade de Macaé mas gerando impacto em toda a região. Esse recurso de Reuters quando começaram a declinar a gente teve grande problema e foi por isso que eu peguei essa crise toda em 2017 porque naquele ano a gente tinha perdido um número muito significativo de receitas de modo geral por conta da crise mas principalmente dos Reuters que eram as principais transferências para o município de Kissamã e a gente precisava resgatar urgentemente recursos para colocar a nossa cidade de pé e a gente pagar o que a gente deveria pagar de dívida e também limpar o nome e também avançar na implementação de políticas públicas novas e garantir o melhor para a nossa população. E foi aí que a gente contratou um núcleo de pesquisa muito qualificado e trouxe a expertise jurídica nessa área de Reuters e a gente judicializou a ANP e conseguimos resgatar para Kissamã até agora em dois anos 70 milhões em Reuters devidos ao município de Kissamã e que não era pago e era exatamente do movimento carga e descarga nessa área offshore que é a área que dá exploração de petróleo mais nessa região da bacia de Campos. Esse recurso foi extremamente fundamental e além desses recursos que eu citei aqui o movimento que nós fizemos e com certeza as outras prefeitas também devem ter trabalhado nesse sentido foi desde 17 quando a gente chegou e achou aquele deserto dívidas precarização orçamento baixo nós fizemos um caminho longo para Brasília eu ia Brasília naquele começo quase uma vez por mês com meu vice-prefeito com vereadores com secretários e batíamos de porta em porta dos parlamentares do Rio de Janeiro solicitando uma parceria pedindo ajuda e mostrando o que a gente queria fazer em Kissamã e foi fundamental juntando todas as emendas de todos os deputados durante o primeiro mandato a gente conseguiu mais de 30 milhões emendas consegui comprar uma frota nova de 80 veículos eu tinha uma ambulância a gente passou para oito ambulâncias a gente conseguiu fazer obras a gente conseguiu ampliar ações na saúde na educação na assistência e com certeza foi fundamental também para pela articulação política que você vai abrindo portas você já conhece ministérios você já vai estabelecendo vínculos muito importante para a gente que está nesse lugar de gestão então dizer que o financiamento público ele é algo que salva vidas agora mesmo na pandemia no começo da pandemia ali no mês de abril a gente esperava naquele mês eu ainda não tinha feito essa recuperação os royalties ainda estavam em torno de 7 milhões por mês não tinha feito a recuperação toda e ao invés de 7 veio 3,700 e eu me lembro que a secretária de fazenda num sábado me mandou uma mensagem dizendo olha esse mês a gente vai ter só 3,700 e é quando a gente precisava aumentar a equipe médica comprar respirador comprar autofluxo implementar muito mais ainda a rede de saúde e de todas as políticas da cidade manter a economia de pé e naquele momento a gente teve uma grande queda de arrecadação de toda a ordem e foi aí que a gente passou mensagem comecei a passar mensagem para os parlamentares do estado do Rio e fui tendo essa parceria de emendas e depois logo assim a economia os royalties a gente fez essa grande recuperação e a gente conseguiu passar a pandemia sem quebrar a nossa cidade sem comércios fechar as portas com toda a assistência devida à saúde na educação a gente garantiu o ensino levando módulos impressos a casa das crianças a gente garantiu cartão merenda kit alimentação porque a gente sabe da importância dessa merenda na vida dessa criança principalmente das crianças mais pobres na área da assistência criamos programas novos hoje a gente tem programas de transferência de renda que garante mensalmente a população mais vulnerável um valor de um milhão e trezentos mil reais e agora essa semana eu anunciei que vou dar o décimo terceiro para esses programas sociais a gente vai pagar somente em programas sociais no mês de dezembro dois milhões e seiscentos mil reais para um município de vinte e cinco mil habitantes um orçamento é um recurso bastante importante porque além de atender as famílias também dinamiza a economia local então a gente conseguiu com esses movimentos deixar a nossa cidade de pé já pagamos as dívidas estamos com o nome limpo e estamos agora lançamos agora recentemente trinta milhões em obras que era algo que a gente não podia nem pensar no primeiro mandato principalmente naquele início quando a gente não tinha recurso nem para pagar o que era essencial nós estamos numa região que durante duas décadas teve muito orçamento mas que também não se fez o dever de casa de tornar essas cidades autossustentáveis então se criou um posteio muito alto e hoje a gente tem que garantir que a cidade vá para frente sempre analisar o que é essencial que é saúde que é educação que é assistência que são as políticas públicas mais básicas mas também investir em obras investir em questões estruturantes para poder levar o município cada vez mais para frente dizer que um aprendizado que a gente tirou dessa pandemia mais um aprendizado é que a economia e o combate à pobreza e a saúde andam lado a lado como a gente conseguiu recuperar esse recurso nós conseguimos também fazer investimentos muito importantes nas políticas humanas e hoje a nossa cidade passa longe da possibilidade de ter fila de gente buscando osso de ter fila de gente buscando carcaça de peixe agora mesmo somando todos os pagamentos que a prefeitura vai fazer entre programas sociais pagamento dos funcionários que estão em dia hoje de manhã antes de vir para uma reunião numa cidade vizinha por isso que eu estou dentro do carro estou chegando aqui porque eu sou presidente de um consórcio aqui do norte noroeste fluminense eu me reuni com os vereadores e anunciei já para o início do ano um aumento de 35% no tíqueto do servidor que vai passar de 445 para 600 reais e um aumento de 10% no salário do servidor então a gente está com todas as obrigações trabalhistas em dia com políticas públicas de qualidade não falta saúde tem saúde de qualidade na educação vamos entregar um notebook para todos os professores ainda esse mês estamos em fase licitatória para comprar tablets para os nossos alunos na área de assistência lançamos mais três programas novos agora recentemente um inclusive do primeiro emprego que é fundamental naquela faixa etária de 18 a 24 anos então a gente está com a cidade segura investimos também em transporte como foi falado aqui pela palestrante qualquer movimento de política pública impacta diretamente na vida da população investimos em segurança estamos com a cidade se tornando referência cada vez mais aqui para a região e para o estado do Rio essa semana recebemos o comunicado do Ministério da Saúde que na avaliação do Previne Brasil que Saman ficou em primeiro lugar entre os nove municípios da região norte porque na saúde básica também mesmo no meio da pandemia a gente melhorou indicadores foi referência e fomos informados dessa boa notícia mais essa boa notícia então dizer que é muito importante debate como esse porque às vezes parece que governar uma cidade é só ter uma ideia romântica uma vontade no peito é muito mais que isso a gente precisa todo dia olhar a arrecadação olhar a receita nos tempos iniciais do primeiro mandato tinha vezes que a gente chegava no dia 28 não tinha certeza se ia pagar conseguir pagar em dia o salário dos servidores e a gente conseguiu pagamos em dia o tempo todo o salário dos servidores temos mais de mil terceirizados também com salários em dia com tíquete alimentação e dizer que em relação a pobreza menstrual diferente do governo federal que teve a desumanidade de vetar a lei o município de Kissamã já aprovou a lei nós já licitamos e já estamos fazendo agora esse mês a entrega de absorventes para meninos e mulheres de toda a nossa rede de toda a nossa rede municipal de educação estou falando rápido assim porque a Marina disse que eu tenho cinco minutos e eu tinha duas folhas Marina para poder falar mas eu estou encerrando dizer que é muito importante esse debate e de fato finança sempre foi pensado como uma coisa para homem e aí voltando lá na fala da palestrante Úrsula dizer que o olhar político do governante salva a vida transforma a vida muda uma cidade muda uma região agora mesmo vou começar aqui uma reunião com um consórcio nós somos hoje dez municípios e trabalhando de forma integrada fomos a Brasília recentemente conseguimos também resgatar e conseguir bastante emendas parlamentares e aí não só para Kisamã mas para toda a região obrigada Marina obrigada Fátima espero que eu tenha conseguido falar o que eu precisava obrigada 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 bom eu vou passar a gente tem uma diversidade enorme aqui de municípios representados pelas prefeitas que estão aqui com a gente então municípios como o da Fátima que tem que está ali na bacia de campos e agora a gente vai ouvir eu ia pedir só para a gente controlar um pouquinho o tempo para conseguir ouvir todas as prefeitas que estão aqui a gente tem agora a prefeita Fátima Daut e depois eu vou chamar a prefeita Simone Farias de Riachão do Dantas Fátima de Novo Hamburgo Rio Grande do Sul como que é o desafio aí para vocês em Novo Hamburgo em relação a orçamento você pode contar um pouquinho para a gente está mudo Fátima Estão me ouvindo bem? Sim? Primeiro em primeiro lugar bom dia a todas vocês e não sabem a alegria que é para mim aqui na pontinha do Brasil no Rio Grande do Sul poder falar com as prefeitas do Brasil e sempre que eu tenho essas reuniões onde nós nos unimos as prefeitas a gente sabe o que é nosso dia a dia que não é fácil eu fico muito feliz porque para nós mulheres é difícil não é fácil e eu digo isso eu venho da iniciativa privada eu fui por cinco anos presidente de uma grande associação industrial e comercial aqui no Rio Grande do Sul a maior do Rio Grande do Sul a primeira mulher eleita na história da associação fiquei cinco anos e dentro da associação a gente percebe preconceito percebe mas é fácil de lidar sabe dentro da associação sempre foi muito fácil assim tu engata primeiro e vai e passa por esses preconceitos que se tem em cima da mulher isso no privado na política eu encontrei um outro cenário a política é muito difícil para as mulheres e então para mim que venho do privado para a política eu sinto na obrigação de falar sobre isso é um tema que eu tenho discutido muito aqui no Rio Grande do Sul conversado com as deputadas com as prefeitas porque eu vi essa diferença eu vejo é muito difícil nós mulheres estarmos à frente por exemplo no comando de uma sigla do partido então a gente tem que conversar mais sobre isso eu acho entre nós mulheres e nos ajudarmos os dois temas que eu separei aqui primeiro é falar sobre as políticas apresentadas as políticas que nós mesmos implementamos nós prefeitas a minha cidade Novo Hamburgo é uma cidade de 250 mil habitantes ela fica na região metropolitana então vocês percebem que tem vários e muitos desafios quando a gente fala em política voltada para as mulheres eu acho que o mais importante é nós darmos o exemplo então aqui na nossa prefeitura nós temos muitas mulheres secretárias e eu vou listar para vocês eu até tive que anotar aqui para não esquecer nenhuma nós temos a secretária de educação a secretária de desenvolvimento econômico a secretária de desenvolvimento urbano a presidente da fundação de saúde mulher negra guerreira guerreira um exemplo já foi prefeita da cidade vizinha por dois mandatos a nossa procuradora geral do município é mulher também e nós temos a única secretária de obras aqui no Rio Grande do Sul então a nossa secretária de obras em Novo Hamburgo é mulher também e eu acho que isso é muito importante quando nós estamos à frente somos prefeitas nós trazermos outras mulheres também para cargos de liderança porque isso dá um dá um resultado muito positivo eu sou reeleita sou prefeita reeleita tivemos um primeiro mandato onde foi preciso também organizar as contas do município como disse a prefeita Fátima que me antecedeu eu recebi um município com um déficit de 46 milhões fizemos muitas obras no primeiro mandato fizemos muitas coisas que eram necessárias e ainda e mesmo assim entregamos ali no fim do primeiro mandato o município diminuímos o déficit de 46 para 26 milhões e agora então dentro deste segundo mandato nós queremos zerar esse déficit do município então é um trabalho muito forte em cima das contas aqui do município e falar sobre um assunto que a Úrsula no início comentou sobre e que é algo que as prefeitas geralmente os prefeitos não só as prefeitas mulheres mas os prefeitos em geral tem muito receio de fazer a sua atualização da planta de valores no município porque é um assunto difícil é um assunto que realmente é difícil mas nós estamos fazendo aqui em Novo Hamburgo inclusive estamos recebendo prefeitos de outros municípios que vieram ver o nosso modelo aqui o nosso exemplo do que estamos fazendo Novo Hamburgo não atualizava a planta de valores há 20 anos então vocês imaginem o tamanho da diferença que vai ser agora quando chegar o carnê do IPTU em janeiro para a população então o que que nós fizemos aqui e aí eu quero deixar isso dito para minhas colegas prefeitas que é possível e se deve fazer porque o bom gestor não é aquele que só gasta dentro da lei o bom gestor é aquele que arrecada dentro da lei também e atualizar a planta de valores é uma obrigação nossa os que me antecederam não fizeram isso porque com receio e eu fiz uma pesquisa antes de encarar esse desafio encarei muitos aqui muitos desafios mas antes de desencarar de encarar mais esse desafio eu pesquisei sobre as cidades vizinhas que haviam feito a atualização e sobre como foi então no início é muito difícil é um enfrentamento que a gente tem que fazer porque tem que a população sabe que vai aumentar o IPTU quando tu atualiza a planta automaticamente aumenta o IPTU mas dos prefeitos que haviam feito aqui todos se reelegeram é porque depois no primeiro momento é um desgaste tu precisa ir explicar conversar com a população que foi o que eu fiz desde o primeiro momento em que nós anunciamos que íamos atualizar a planta de valores a gente conversou com a população eu vou muito para as redes sociais faço live converso enfrento respondo perguntas explico o porquê e isso tudo assim então no primeiro momento é muito difícil aquela aquela explosão de críticas porque vai aumentar imposto mas depois disso passou na Câmara de Vereadores é importante ter uma boa base para fazer isso tem que ter uma base de governo boa na Câmara de Vereadores passou nas duas votações e depois disso agora se acalmou então eu sei que nós fizemos isso agora mês passado primeiro fizemos todo um trabalho isso tem um ano de trabalho até chegar nesse no momento que manda a lei para a Câmara de Vereadores acalmou agora eu tenho andado pela cidade as pessoas já estão entendendo que isso é para o bem do município e eu tenho certeza que depois a partir do ano que vem quando há este incremento no caixa do município e que a gente começa a entregar mais para a população porque nós vamos ter mais recursos isso tudo se torna positivo que foi o que aconteceu com os prefeitos inclusive com o nosso governador aqui do Rio Grande do Sul Eduardo Leite quando ele era prefeito em Pelotas ele foi prefeito por quatro anos ele é contra a reeleição por isso que ele não não foi para a reeleição ele fez do segundo ano de mandato dele ele fez atualização da planta de valores e ele foi um prefeito que saiu com uma aprovação imensa e quando concorreu a governador ele teve 90% dos votos do município nele para governador então atualizar a planta de valores eu acho que esse recado eu tenho que dar para minhas colegas prefeitas é difícil é mas pode se tornar algo muito positivo para nós porque o incremento no recurso vai auxiliar muito na gestão do município então eu deixo aqui quero estar com vocês novamente já estou me oferecendo para estar com vocês novamente para dizer para vocês depois de janeiro nós vamos ter o valor que vai ampliar porque como se trata de uma cidade de uma cidade muito grande então são muitas unidades habitacionais nós não ainda podemos dizer que vai ter um incremento de tantos por cento porque nós temos casos e casos que serão avaliados então a partir de janeiro do ano que vem nós já vamos ter este valor e eu posso chegar aqui e dizer para vocês recebemos tanto antes tínhamos este valor temos este agora e essa transparência nós queremos dar para a comunidade mostrar onde tudo vai ser aplicado então deixo aqui o meu abraço a todas vocês o meu carinho sei o quanto é a luta de cada uma de vocês podem ter certeza porque não importa o tamanho da cidade ser prefeita prefeito prefeita de um município é uma missão muito importante mas também a gente sabe o nosso dia a dia 24 horas em estado de alerta sempre ainda mais eu passei por todo o covid eu estou no segundo mandato passei por todo o covid a gente sabe disso então olha parabéns prefeitas a gente é guerreira tenho certeza disso estou sempre à disposição de vocês viu Marina e um abraço então para para a Úrsula e para a Clara Marinho é linda que falou com a gente antes então um abraço a todos muito obrigada muito obrigada prefeita muito bom te ouvir ouvir sobre esse relato do desafio de atualização dos valores do IPTU bem interessante mesmo acho que estava vendo todas as outras prefeitas aqui com a cabeça assim né concordando e ouvindo esse relato agora a gente vai passar para a prefeita de Riachão do Dantas a Simone Farias Riachão do Dantas no Sergipe Simone está por aí boa tarde Marina boa tarde com as amigas prefeitas né e aí pegando a fala da amiga prefeita que falou anteriormente em Novo Hamburgo também que nosso município nós somos de Sergipe Riachão do Dantas Nordeste brasileiro né eu assumi em 2019 na eleição suplementar fui reeleita é um município com pouco mais de 9 mil habitantes não fecha os 20 mil habitantes e como todo município pequeno com dificuldades financeiras dependendo basicamente do FPM agora com problemas devido a várias dívidas que a gente acaba herdando das gestões anteriores que vão passando que infelizmente realmente não tem esse comprometimento esse olhar e aí a fala da minha amiga prefeita anterior me fez refletir o que nós estamos fazendo aqui no município também estamos atualizando a nossa planilha IPTU até porque as pessoas aqui não tem o hábito a cultura de pagar IPTU a arrecadação é muito baixa esse ano o ano passado nós fizemos campanhas incentivando dando desconto premiações mas devido a pandemia a gente sabe que foi um momento muito difícil mas nós estamos com um projeto que no próximo ano a gente possa dar esse envolvimento para a comunidade em saber que o IPTU ele é algo que não é só um imposto mas ele é voltado também para atender a estruturação do município e que é importante que a comunidade contribua com o município então estamos também nessa batalha de atualização e buscando metas e meios para poder arrecadar mais para o nosso município e não ficar só basicamente com a dependência do FPM então é muito importante esse debate esse diálogo nós gestoras que nós sabemos que não é muito fácil gerir um município não é mais na condição de mulher diante de várias problemáticas que existem mas que nós temos garra temos o comprometimento de estar nessa missão cada um de nós em nossos municípios e fazermos o melhor então obrigada pelo espaço feliz de estar aqui somos um pouco mais de 600 mil 600 prefeitos no estado brasileiro no nosso país estamos aqui acho que em média de 30 então é muito importante estarmos aqui debatendo e que outros momentos como esse possam ser proporcionados que a gente possa estar dialogando compartilhando experiências então é muito importante fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje obrigada prefeita obrigada pela sua contribuição acho que é bem interessante também pensar justamente na perspectiva de que esses aumentos eventuais de arrecadação que as prefeituras tem que fazer se revertam visivelmente também em orçamento por exemplo a partir das sugestões que a Clara Marinho deu de como que a gente pode etiquetar esses orçamentos para dirigir para visibilizar para onde eles estão indo como eles estão sendo estão sendo direcionados então acho que o cidadão também quer ter esses dois ele vê o carnê do IPTU mais caro mas ele vê também lá do outro lado um investimento que está sendo feito e que está sendo executado Oi prefeita está no mudo prefeita Simone o ano passado na campanha do IPTU algumas obras que nós fizemos de recurso próprio nós colocamos a legenda o IPTU está aqui para que as pessoas pudessem ter essa noção da sua contribuição e da prefeitoria feita no município sim legal muito bom então obrigada a gente está acho que foi importante a prefeita Simone trouxe essa questão da a gente tem hoje 12% de municípios governados por mulheres as prefeitas mulheres no Brasil são aí um pouco mais de 600 prefeitas mulheres eleitas na última eleição a gente não teve muita variação de 2016 para 2020 em relação ao crescimento da quantidade de prefeitas mulheres a variação foi um pouco maior na quantidade de vereadoras eleitas e agora eu vou passar para a prefeita Judite Botafogo de Lagoa do Carro Pernambuco depois a gente tem inscritas a prefeita Jair Madantas de Banzai e a prefeita Luciele Laurentino de Bezerro prefeita Judite você está olá tudo bem prefeita acho que o seu microfone está mudo Oi está bem-vindo agora sim tudo bem cumprimentar aí as colegas prefeitas de várias vários estados e regiões distintas do nosso país agradecer a você pelo convite para estar participando dessa discussão tão proveitosa e me colocar aqui também para a gente trocar experiências é muito importante essa troca de experiências exitosa eu sou de Pernambuco de uma cidade da zona da mata de Pernambuco uma cidade que tem por nome Lagoa do Carro gostaria de dizer que praticamente praticamente não completamente oposta a realidade de tudo que foi falado aí é uma cidade aqui do nordeste de Pernambuco uma cidade pequenininha muito pobre uma cidade muito carente é uma cidade de apenas aproximadamente 20 mil habitantes claro que o nosso censo está defasado há 10 anos temos mais de 20 mil mas no momento o que a gente pode comprovar é com relação a nossa população dizer também que em se tratando de uma cidade pobre uma cidade que o comércio é muito pequeno e a indústria a escassez de indústria aqui é muito grande que nós estamos entre duas cidades muito superiores a nós Carpina e Limoeiro onde o comércio é bem muito mais forte a gente sofre profundamente a escassez de recursos eu fico assim muito feliz de ouvir as amigas as prefeitas falarem da sua condição de boa arrecadação tributária nos seus municípios queria trazer para vocês uma palavra rápida mas uma palavra que ela vai ela se opõe à realidade em que vocês apresentaram aí em cidades grandes você consegue fazer uma arrecadação razoável quando tem muitas delas boas em cidades pequenas existe a cultura das pessoas de não terem condições ou não gostarem de pagar imposto não é existe a cultura de achar que a prefeitura que tem que doar tudo e que eles nunca apresentam a condição de pagar dessas receitas tributárias a gente fica colocando aqui como nós somos uma cidade de base rural a gente fica com os IPTU os ITBIs os ITR que são os impostos territoriais rurais considerando que temos várias comunidades rurais aqui no nosso município mas ainda é uma arrecadação muito pequena é tanto que mesmo fazendo a cobrança e quando a nossa amiga do Rio Grande do Sul que é a Fátima colocou sobre a atualização de plantas e consequentemente o aumento da arrecadação através do IPTU a gente concorda plenamente que não é uma tarefa fácil não é uma tarefa que traga simpatia não é para os munícipes mas é uma tarefa necessária muito necessária para melhorar a receita para vocês terem uma ideia aqui na nossa realidade a gente faz campanhas de incentivo a quem pagar o seu IPTU sorteio de brindes e tudo mais para a gente ter uma arrecadação mínima é preciso fazer muito manabarismo nesse sentido eu gostaria de dizer que como vocês podem ver eu sou professora eu sou prefeita negra a única negra a assumir o meu município estou no terceiro mandato com muita dificuldade mas rompendo em fé com muita coragem com muita vontade de fazer melhor o meu município nós trabalhamos com nove secretarias dentre elas seis são mulheres então as secretarias as mulheres eu e a minha vice que é também uma professora professora Cristiane e nós estamos aqui com a educação na mão das mulheres a saúde na mão das mulheres a assistência social dirigida por mulheres a cultura o turismo e o desporto também é dirigido por mulheres a secretaria de assuntos municipais que é uma secretaria de articulação política é também conduzida por mulher e a secretaria da mulher eu fiz questão de mesmo numa condição pequena de elevar o status de coordenadoria da mulher para a secretaria e qual foi a minha prerrogativa para isso foi entender que com status de secretaria nós teríamos rubrica orçamentária obrigatória ela não estaria vinculada a outras secretarias então teria um orçamento mesmo pequeno mas um orçamento próprio e o nosso controle interno também é uma mulher então nós temos apenas homens na secretaria de agricultura municipal dizer que a nossa secretaria da mulher ela tem uma estrutura pequena mas uma estrutura organizada que tem dado a condição de firmar parcerias não é e trazer uma assistência a mulher nós temos um núcleo técnico da secretaria da mulher com assistência judiciária exclusiva uma advogada para os problemas que as mulheres precisarem nós temos psicóloga e assistente social nesse núcleo de apoio para as mulheres temos uma parceria muito forte entre a secretaria da mulher e a universidade federal rural e pernambuco áreas que vão se transformar em renda para as mulheres na área de beleza de cozinha de rede hoteleira de artesanato entre outros é uma parceria que tem trazido muito retorno para as mulheres temos também o nosso programa de apoio e incentivo ao meio ao microempreendedor individual que nós temos em grande quantidade aqui de mulheres como a gente não tem indústrias como a gente o comércio é pequeno nós temos fortalecido muito a nossa rede de microempreendedores e com isso temos uma parceria com o BNB que é o banco do Nordeste aqui do nosso da nossa região banco do Nordeste do Brasil o que é que nós fazemos Marina a gente incentiva a abertura do MEI o microempreendedor individual e faz o link entre a nossa sala do empreendedor com o SEBRAE e o banco do Nordeste com microcrédito então com isso a gente tira muitas pessoas em grande quantidade de mulheres da informalidade que elas passam a gerir o seu próprio negócio isso foi extremamente produtivo na pandemia onde a gente pôde presenciar as mulheres que aqui trabalham com artesanato que nós somos a terra do tapete manual a terra da tapeçaria mas as mulheres que trabalham também com a cestaria que trabalham com as cooperativas porque nós fundamos aqui a cooperativa de costureiras para que elas pudessem ter na verdade a sua própria renda o apoio a outros organismos não governamentais como o Centro de Mulheres Rurais e Urbanas aqui do município e o Grupo de Mulheres Objetivas aqui de nossa cidade uma outra coisa que nós colocamos no nosso lançamento agora para 2022 e que precisou entrar como uma rubrica orçamentária importante foi a construção da lameda da alimentação são 20 fiosques que estão sendo destinados para os que comercializam e em grande parte na sua maioria as mulheres que vão estão saindo da informalidade mas vão estar tendo um ponto fixo na cidade para vender o seu produto seja alimentício seja doces salgados o que é da região da gente a tapioca e o cupcake tantos outros produtos e nessa praça de alimentação vai gerar impostos para o município em pequena escala mas vai mas vai gerar uma renda permanente para as mulheres dentro da nossa secretaria de assistência uma coisa que está posta também são os programas de apoio as políticas que vão combater o estado de vulnerabilidade das pessoas que na grande maioria as mulheres enfrentam isso como a gente não tem um programa específico como como as cidades grandes tem que possa remunerar através de outros auxílios nós temos aqui a política do auxílio aluguel são as mães que não tem na verdade onde ficar ou que ficaram abandonadas pelos maridos etc a prefeitura tem um programa de auxílio aluguel paga o aluguel para aquela família que está em estado de vulnerabilidade como também temos o auxílio em chavar os benefícios eventuais como a gente chama o programa está oscilando um pouquinho de casas populares que nós conseguimos aqui não é através de parceria com ministério e com exigência exatamente para que depois dessa atenção na educação na nossa rubrica de educação três pontos foram colocados com muita ênfase além da qualidade da escola bandeira preconderante na nossa gestão nós temos 16 escolas e estamos graças a Deus entregando a décima segunda completamente reformada não é uma aventura não é é uma reforma onde a escola tem biblioteca a escola tem parque infantil as que tem espaço tem campinho de futbol ou tem quadra todas as salas climatizadas e eu tenho alegria de dizer que minhas escolas rurais todas são climatizadas a gente está nesse grande programa de oferecer uma escola de qualidade partindo com vocês inclusive o momento que a gente está vivendo hoje dos nossos alunos dos segundos anos como a gente chama eles estão hoje representando o estado porque o nosso município foi destaque na fluência de leitura e de escrita dizer também que as nossas creches que nós já implantamos quatro dentro quatro creches de tempo integral e com qualidade social isso é uma grande contribuição na política para as mulheres entendendo que vai dar a elas a condição de criarem ou de trabalharem fora ou de criarem alternativa de renda sabendo que suas crianças estão nas creches e que tem a possibilidade de estar em tempo integral nossas creches conversarem com cuidadoras e muitas dessas cuidadoras das creches são mães que estão no programa de apoio às creches que a gente tem colocado aqui no nosso município muito bom uma outra coisa importante que nós colocamos aqui a nível de educação eu estou dando um toque assim por secretarias para a gente entender que na verdade as políticas públicas para as mulheres ela é um bojo conectado dentro da gestão tem que estar no orçamento de todas as pastas e um outro ganho que nós temos aqui e que tem dado muito resultado é que as nossas escolas de periferia independente de serem creches ou serem de educação infantil ou não as escolas que estão em área de maior vulnerabilidade nós implantamos isso já no outro mandato três refeições diárias ela recebe o café da manhã quando entra a criança recebe uma alimentação no intervalo que é o comum da merenda e recebe uma alimentação mais sólida na hora de voltar para casa se for de meio dia ela recebe almoço com os nutrientes que são básicos de feijão de arroz e carne etc as que entram de uma hora na escola recebem esse alimento na entrada é o almoço na entrada e quando largam as 17 horas essa é uma alimentação na saída esse programa foi implantado para evitar que alguém do nosso aluno vá para casa e chegando em casa não tenha o que se alimentar sim perfeita o programa da nossa base nutricional vou só pedir para a gente ir encerrando se possível para eu passar para as outras perfeitas eu estou fechando Marina a minha fala tá bom tá bom e para dizer a vocês que isso tudo está posto dentro do orçamento ok e dentro da saúde além dos programas de saúde voltado para as mulheres da preocupação de cada bairro ter sua unidade de saúde um programa que nós implantamos aí há três anos passados que é o programa de erradicação do câncer do polo terino que tem sido uma experiência exitosa então dentro de um orçamento pequeno enxuto não é com muita dificuldade que a nossa luta para a arrecadação a gente é sustentado das transferências da União as receitas tributárias pequenas e as emendas parlamentares que fortalece na verdade a execução das nossas políticas públicas obrigada Marina obrigada as colegas prefeitas estamos à disposição obrigada prefeita Judite acho que a partir de um orçamento mais enxuto como a senhora mesmo disse o desafio também de acompanhar e de manter um monitoramento desse gasto para o que é considerado mais prioritário é ainda mais importante no município com a realidade de Lagoa do Carro em Pernambuco então muito bom ouvir a prefeita Judite contando desses desafios a gente tem mais duas inscrições a gente já está quase terminando o nosso nosso tempo aqui então eu vou pedir para a prefeita Jailma Dantas de Banzae se puder se manter aí no tempinho de cinco minutos depois a prefeita Luciele Laurentino de Bezerros Pernambuco a professora Úrsula infelizmente teve que sair ela tinha um compromisso já agendado ao meio de 50 então ela deixou uma mensagem aqui para a gente e depois Clara Marinho se você quiser fazer mais alguma recomendação final mais algum apontamento final tem um espacinho ainda e a gente pode encerrar prefeita Jailma Dantas Banzae na Bahia tudo bem obrigada pela sua participação a palavra está contigo ok eu que agradeço boa tarde gostaria de agradecer aqui o Instituto Alziras através de você Marina e de clara que eu já tive o prazer também de estar em Salvador com vocês quando nós fizemos a apresentação no município de Banzae e assim a todas as outras prefeitas eu gostaria de dizer o seguinte que se algo reconhecer como uma liderança não é fácil eu digo isso porque eu comecei aqui aos meus 19 anos e não foi fácil viver a trajetória como o Fátima colocou aqui da história da mulher na política eu acho que o momento do debate é muito interessante a gente tem que ter um novo espaço pelo marido pelo espaço que vocês estão abrindo e assim quando a gente traz hoje a discussão que eu vou ao fato que a gente traz de discutir os desafios possibilidades de como você trabalhar num orçamento às vezes apertado difícil com a população totalmente diferenciada Banzae não tem a mesma história e foi muito bom você trazer cidades referentes aqui a gente vê do Nordeste como também a gente vê do Sudeste a gente tem uma história totalmente diferente e do Sul a gente vê da Fátima então aqui em Banzae para você ter ideia Marina e colegas prefeitas eu tenho uma diversidade muito grande uma prioridade grande porque eu tenho aqui povos indígenas e povos tradicionais eu tive que reconstruir o município de Banzae porque eu tive 53% do nosso território aqui pertence aos índios e eu tive que reconstruir uma nova história para as pessoas que saíram dessa resenha e hoje eu tenho uma grata satisfação que esses desafios eu não consegui com arrecadação só própria eu tive que realmente criar possibilidades e essas possibilidades eu tive que ir atrás dos governos tanto federal quanto estadual como também tive que ir atrás dos deputados para que dentro das emendas impositivas nós conseguíssemos fazer e fazer um planejamento de equidade dentro daqui e sempre procurei pautar o governo voltado muito a construir o PPA ouvindo as demandas da população antes eu sempre fiz o PPA falando com o povo indo até as comunidades durante agora a pandemia eu tive que ir fazer lives e trabalhar por temas então isso nos ajudou muito e dizer assim viver e sair de uma pandemia de um município pequeno e quais são esses desafios realmente se você não procurar ter um equilíbrio fiscal onde você tenha que compreender que a receita e a despesa a despesa não pode ser maior do que uma receita e viver num panorama econômico que nós estamos vivendo nesse momento no país também não é fácil com o aumento que a gente está vendo da inflação e que tudo isso a um custo muito grande dentro dos encargos para que a gente mantenha tudo o que nós vimos das colegas prefeitas falando não foi fácil e não está sendo fácil e dentro de Banzaê para poder atender tanto as mulheres e todo esse povo tradicional que eu tenho aqui dentro do município nós criamos vários programas mas um dos programas que eu gostaria de citar aqui para ser um pouco mais breve porque assim a gente tem muitas coisas que é feita no município se chamam Valoriza a Comunidade para você ter ideia Marina a gente dividiu esse Valoriza em seis etapas aqui no município durante o ano e onde nós procuramos atender a todas as comunidades nós chegamos perto disso criamos um slogan que é mais do que perto junto porque aí sim nós estamos efetivando a política pública porque não adianta eu ter um orçamento e aí eu parabenizo a Ursula quando ela fala uma palavra quando ela diz assim a gente precisa compreender que o orçamento ele tem que ser político ele tem que ter lógico o equilíbrio mas tem que ter a política sabendo aonde que queremos chegar e ao público que nós queremos atingir e esse é o desafio de nós gestoras mulheres porque a gente não pode ser atender apenas a mulher mas não podemos esquecer que dentro desse orçamento nós temos que ter algo voltado para a mulher que é muito esquecido porque nós temos uma grande maioria de governantes que não pensam nisso então é essa é a minha contribuição eu sei que a gente está com o tempo passado aqui mas vou falar dos programas que nós criamos aqui e dos desafios não foram pequenos de estabelecer prioridades e saber que para que o município venha cada dia crescer quando as prefeitas colocam aqui o meu desafio todas as escolas aqui a gente conseguiu nuclear e de uma certa forma praticamente zerar as salas muito seriadas são desafios grandes que eu tenho aqui dentro da gestão mas assim o desafio maior hoje de qualquer gestora que está aí e eu vejo o Fátima falando muito das dívidas que tem foi justamente para poder equacionar e colocar o município nos trilhos eu não tenho esse problema o município porque o maior desafio é você como disse a própria prefeita Fátima que nos antecedeu de colocar o município ter um vamos dizer o calque limpo para que possa assinar convênios e o município que não tem os convênios que não tem as emendas que não busca também a parceria com outros governos com a arrecadação que eu tenho aqui que não é a mesma história da nossa colega Fátima é totalmente diferente então eu tenho que realmente ter essa parceria e foi através disso que eu mudei estou mudando a cara de Bazaê hoje eu tenho 100% de cobertura de PSF claro que tenho mas não foi fácil para você equacionar tudo isso eu cheguei aqui numa situação nós não tínhamos ambulância nós temos hoje ambulância em todas as unidades de PSF mas asseguramos isso ao povo de Bazaê a todos os munícipes e para que tenha isso realmente o desafio de você ter um orçamento de você conseguir como o Ursula diz concretizar em uma lei orçamentária e caber a sua despesa só realmente a gente tendo a não ser como outros municípios que tem o Roitz que é de Fátima mas é uma grande realidade dos grandes municípios brasileiros Marina é a falta de recursos é justamente uma receita porque eles sobrevivem praticamente do ICMS e do FPM ficou bem claro que a cabana isso vai cair eu equacionei muito a receita aqui hoje o município briga por tudo de IPTU a torre de Banco do Brasil que antes nós não tínhamos nós temos tudo isso hoje mas a torre de celular que está aqui eles têm o direito a pagar e a gente vem equacionando porque um dos maiores problemas que às vezes é a renúncia de receita que muitos prefeitos e prefeitos se opõem a fazer porque tem medo do embate político porque acha que se fazer isso ele pode perder vamos dizer a popularidade e eu não fui isso aqui em Banzaé eu consegui fazer isso consegui ajustar as contas públicas e não perdi a credibilidade e vou dizer por que a vocês por missão eu estou em Banzaé no quinto mandato então se você procurar acho que vai ser a primeira mulher no Brasil que está no quinto mandato então se eu não tivesse feito o dever de casa certo com certeza eu não estaria com vocês aqui e nem por isso eu consegui não perder claro que teve medidas totalmente apolíticas que as pessoas vão do contraditório mas a gente tem que ter um contraditório no governo gente porque se não tiver contraditório como é que a gente vai organizar as finanças se o nosso desafio é esse e o que vem para a frente nós temos aí o PSF e os programas da saúde há mais de 25 anos que há 20 anos que foram se colando colocando o que o senhor qual é o desafio hoje nosso de gestores tanto mulheres e os homens é justamente a gente o pacto federativo ele precisa ser revisto e nós não temos o respeito pelos governos para se rever esse pacto federativo porque a cada ano eles foram colocando responsabilidade aos municípios nós somos aceitamos tudo isso e não conseguimos organizar como é que uma unidade de saúde recebe 9 mil e você gasta 30 ou 40 para funcionar ela como é que você tem um corte absurdo como nós tivemos agora nos programas sociais por parte do governo e aí quando você vai a Brasília para os encontros e eu sempre tenho sempre dito isso eu também estou como presidente aqui do CISAM do Conselho Segundo e Finalitário eu acredito muito porque assim eu consegui também estabelecer prioridades para minha região conseguir colocar muita coisa que eu não colocaria mas quando você chega em Brasília diz assim os prefeitos estão com o pires na mão gente ninguém está com o pires na mão não o que nós estamos reivindicando é o que é de direito e que essa fatia do bolo como o Mússal colocou muito bem ela seja repatuada que ela seja feita de forma diferente se não for feito isso pode ter certeza que a vida inteira nós vamos viver em tremenda dificuldade e as prefeitas que entraram agora na primeira gestão viveram um momento muito mais diferente com queda de arrecadação saindo pegando o covid ainda vem a experiência de você chegar junto eu trabalhei na gestão desde os 19 anos então eu escriturei a primeira ata aqui de Banzaê tive a experiência de ser secretária de planejamento isso me ajudou muito a estar hoje na gestão porque muita gente entra e vem às vezes como a prefeita às vezes você vem de uma área totalmente privada e vem para o público como é que eu vou lidar isso como é que eu consigo lidar com as políticas públicas e que eu tenho um enfrentamento para que eu também consiga dar esse retorno à população e que elas compreendam que é necessário também ter as atitudes enérgicas e necessárias para que a gente tenha o equilíbrio fiscal dentro do município e que se concreta e que se possa também fazer novas políticas e criar novas políticas e eu só consegui fazer novas políticas aqui e criar novos programas a partir do momento que eu organizei o orçamento e eu vou encerrar Marina dizendo assim que o tema foi de relevância porque uma das maiores dificuldades realmente é o equilíbrio fiscal dentro do município é justamente o desafio de você tentar manter esse orçamento dentro de uma realidade e eu gostaria de ter uma outra oportunidade para a gente falar dos temas dos grandes avanços eu acho que aí ficaria até a sugestão das prefeitas depois gravarem os vídeos e vocês fazerem um novo momento e a gente compartilhar as experiências as coisas exitosas que deram certo no meu município não é a mesma realidade mas que pode dar certo em outro município mas é fricopiado aqui na região em várias coisas em relação ou valoriza a comunidade não é apenas uma feira de saúde mas é chegar junto com todos os serviços é muito maior entendeu é você ter empatia não é ser simpatia porque a gente o prefeito é ser simpático o prefeito é ter empatia e ter conhecimento das causas da sua população e do povo que você representa e é isso que eu estou fazendo aqui viu gostaria de terminar assim o meu abraço a minha gratidão dizer que foi um prazer receber esse convite agradecer a Clara a Úrsula que não está aí para vocês levar a minha sabe o meu agradecimento a todos vocês aí do Instituto Auzilhas que tem a cada ano assim colocado a gente no lugar de destaque porque uma das maiores dificuldades que eu vejo aqui na minha região para você ter tem 28 consórcios só tem uma mulher de presidente que sou eu e a gente não está falando feminismo nós estamos falando de conquista de espaços conquista que a gente possa estar falando e vocês do Instituto Auzilhas nos mostram essas possibilidades né de forma relevante então assim sem fins lucrativos e diz nós temos aqui um espaço de debate para as mulheres para que elas possam também mostrar porque a mulher muita gente acha que ela não é capaz porque simplesmente pela questão de ser feminina eu não falo do feminismo eu não estou falando aqui nós somos verdadeiras feministas não estou falando de espaços de cidadã de gente de que nós precisamos representar esse povo eu represento o meu município a todos eles com a sua pluralidade e é isso que eu trago aqui muito obrigado a Ibl por você ter essa participação e pelo convite prontamente quando o Clara me mandou estarei lá e farei questão de estar presente nós que agradecemos prefeita Jailma acho que é esse o espírito mesmo do projeto e do nosso da nossa plataforma acho que é justamente trazer boas práticas implementadas por prefeitas então assim esse é só um primeiro momento que a gente convidou vocês para ouvir as boas práticas para ouvir os desafios que vocês estão enfrentando e a partir do segundo momento a gente passa então a sistematizar ouvir acho que essa ideia que você deu de trazer um vídeo ou uma sistematização de alguma boa prática do município é justamente o propósito do G Públicas a nossa plataforma existe para isso a gente já tem lá alguns exemplos da primeiro ciclo de formação que a gente fez de combate ao Covid e agora a partir do segundo ciclo então a gente passa a ter também exemplos boas práticas das cidades em relação ao orçamento e finanças municipais então acho que é esse mesmo o propósito e a gente gostou bastante da ideia do vídeo de vocês gravarem um vídeo e mandarem para a gente também com essas práticas com esses programas que são exitosos e aí para a gente encerrar nossas participações aqui ouvindo as prefeitas a gente tem a prefeita Luciele Laurentino de Bezerros Pernambuco para contar um pouco para a gente também dos desafios aí na área orçamentária do município de Bezerros e como que você vem lidando com eles Luciele a palavra está com você bom primeiro boa tarde para as prefeitas as técnicas estão nos acompanhando acredito que alguém deixou aí um secretário ou alguém ligado aos equipos de trabalho eu sou Ciele prefeita aqui do município do interior do estado estou na Grécia na metade do estado de Pernambuco tenho 32 anos estou no meu primeiro mandato nos 10 primeiros meses de um primeiro mandato e aí parecido com a Fátima lá atrás quando ela contou no primeiro mandato que ela encontrou no município 100 milhões em dívida uma série de situações em relação a calque e toda a situação financeira do município eu também peguei aqui o mesmo cenário venho de um governo de oposição tanto ao governo do estado quanto ao governo que estava disputando a sua sucessão aqui e na realidade não conseguiu fazer isso na realidade não conseguiu se reeleger a gente pegou uma série de desafios meu município tem 62 mil habitantes é um município que está espremido eu digo por Caruaru que é um município de grande porte aqui no interior do estado muito acredito que boa parte das prefeitas presentes aqui das pessoas aqui conhecem ou já ouviram falar em Caruaru liderado também por um prefeito mulher que é a Raquel Lira e aí Bizemos é um município com baixa receita sobrevive de FPM FPM é 95% da nossa receita no município a gente depende exclusivamente dos repasses que são feitos e aí parte dos desafios que eu encontrei enquanto prefeita não só enquanto prefeita mulher foi tido na área financeira fiscal do município nós pegamos o município com 10 pendências no Calc e Cadim desde 2003 então 2003 para cá o município não estabelecia convênio nem com o governo federal nem com o governo estadual dependia sim de repassos ligados aí a emenda dos parlamentares são passos voluntários então dependia não só na parte desses repassos mas também da execução de trabalhos nós tínhamos aqui no município uma não cultura de regramento público então eu comecei com duas frentes principais uma primeira só ligada à saúde em função da Covid-19 Vizejo figurou ano passado entre os 10 municípios que mais com maior grau de letalidade pela Covid-19 então o meu primeiro enfrentamento foi realmente na saúde então tudo que tinha em relação a contrato a processo licitatório a tudo que a gente podia fazer foi focado exclusivamente em saúde prioritariamente em saúde em função do que a gente tinha pego hoje a gente superou não só esse cenário da pandemia que vem diminuindo mas superamos também esse rótulo do município aqui na região e aí o outro principal enfrentamento nosso foi sanar e sanear a questão financeira fiscal do município hoje o município saiu de novo pendência do cálculo temos apenas uma que estamos judicializando agora junto a receita federal avançamos em relação a revalorização de pagamento de contas para vocês terem ideia quando a gente chegou aqui a gente encontrou mais de 100 milhões em dívida 10 milhões diziam respeito a folha de pagamento e resta a pagar então pagamos toda a dívida que a gente tinha com folha de pagamento o servidor público do município não tinha segurança de quando ele poderia receber hoje que consegue pagar dentro do mês fizemos toda uma organização interna cortamos a folha conseguimos nós chegamos aqui pegamos uma folha de pagamento que tinha ali somando empenho e a folha em 80% cortamos para 40% e todos os nossos servidores estão inseridos na folha não contratamos por empenho só no eventual evento alguma situação que aconteça no município tudo isso para contar o cenário que eu peguei aqui no município de Vizeiros não era gestora antes pública eu vim da iniciativa privada coloquei um time novo nas minhas 8 secretarias 5 secretarias são ocupadas por mulheres minha secretária da fazenda é uma mulher nosso controle interno é composto por algumas por mulheres também as nossas horarias cerca de 90% são mulheres e não que as mulheres saibam mais que os homens mas a gente fez questão não só de inserir mulheres no quadro mas de formá-las e capacitá-las para que elas pudessem enfrentar algumas algumas pastas que ora eram vistas só para ocupadas por homens na linha do empreendedorismo que também é ocupada por mulheres bom esse é o cenário dos erros quero dizer para vocês que esse momento de discussão de PPA Lua e LDO é super oportuno é super necessário mas eu sugeriria Damari que a gente para as próximas atividades inserisse isso no calendário obrigatório que a gente tem que fazer por exemplo a gente encaminha para a Câmara a gente deveria encaminhar para a Câmara a LDO por exemplo lá em agosto é o prazo obrigatório então que a gente pudesse ter feito e aí só desculpa estar pontuando isso mas pudesse ter feito uma discussão mais profunda sobre isso de repente lá atrás em agosto porque hoje vou dizer uma questão para vocês eu me elegi como prefeita aqui como outsider minha campanha custou 300 mil reais eu ganhei as eleições contra 7 ex-prefeitos que estavam falando que é a reeleição fiz um vereador de 15 vereadores da Câmara logo eu não tenho base na Câmara para provar por exemplo aprovar a LDO ou pelo menos o que a gente necessitaria a média suplementação de LDO aqui na LDO era de 38% a 40% era a média suplementação que passou nas últimas LDOs na minha a gente colocou em 30% mandou em 30% para a Câmara foi feita uma emenda na Câmara de Vereadores que baixou para 2% a suplementação na LDO então se a gente pudesse fazer e aí eu estou confundindo a gente sabia que ia viver esse desafio mas talvez tenha outros gestores que passam esse desafio semelhante em outras frentes de debate que se vai para a Câmara se vai se relacionar com o Governo Federal se a gente faz uma discussão prévia e se antecipa esse problema a gente consegue performar nós encaminhamos por exemplo a LOA e o PPA agora a gente tinha até a primeira semana de outubro para encaminhar encaminhamos a LOA e o PPA e sabemos que eles têm até dezembro para fazer a votação da LOA e do PPA e eles vão mexer no orçamento nós temos um grupo de vereadores com baixa capacidade posso dizer para vocês de análise fiscal e financeira então eles vão mexer ao seu bel prazer e óbvio que programas estruturantes por exemplo voltados para as mulheres que é o que a gente tem defendido e hoje eu tenho o vice-prefeito também mulher nós não éramos da política e viemos ocupar este lugar tem políticas estruturantes que a gente definiu para orçamento para garantir esses próximos três anos de mandato com ações robustas possa ser que esses vereadores ou esses grupos de pessoas eles se mexam então como a gente pode coletivamente e conjuntamente não só saber que precisa ser discutido mas pensar estratégias ou ouvir cases junto às demais prefeitas ou demais gestores de como a gente não deixa fazer porque as pessoas mexam no orçamento e interfiam na execução política pública que é para além de dizer que o desafio existe porque o desafio está posto ou porque é a toma de vereadores e eu estou dizendo aqui no município não sei se se aplica a todos os demais mas acredito que sim não tem uma digamos mais da metade dos vereadores não tem uma qualidade para discutir orçamento público aqui é o que tem que força na verdade as pessoas só sabem aqui fazer requerimento o projeto de lei não vai eu estou falando do município pequeno projeto de lei ou o emenda é um projeto de lei não vem o projeto estruturador compartilhado também não vem só vem requerimento então nem o regramento público o regramento o regimento da casa os vereadores de início tinham condição de executar e como é que eles vão opinar sobre o orçamento sobre um projeto tão importante para a gente quero dizer para vocês que o outro desafio que a gente viu aqui eu estou me estendendo um pouquinho Mário só para falar só para um pouquinho o exame veja a questão das peças orçamentárias que a gente encaminhou para a Câmara de Vereadores os escritórios de contabilidade de praxe vem com peça pronta congelada e quem discute isso é alguém da tesouraria né e aí eles se assustaram um pouco conosco porque eu sentei quatro semanas seguidas para analisar dotação orçamentária dotação orçamentária elementar de despesa função e eles se assustaram um pouco com a intervenção porque vem um copo e cola padrão que é um pacotão vendido para todas as prefeituras e que eles se manucilam só de recurso de recurso próprio tem que mexer aqui porque eles vão mexer ali de tem um evento programado que vem só voltado por exemplo para criança estou com foco só em primeira infância aqui no município que tem impacto direto na segurança pública em qualidade de vida da mulher em resultado a longo prazo e aí para eles como nenhum outro município tinha feito isso isso não era algo que deveria constar no orçamento quando foi fazer o checklist de quais eram os programas prioritários não estava lá a minha equipe se não tivesse debruçado sobre a gente teria intervido mas o quanto que internamente quem presta a assessoria para os municípios as nossas equipes estão preparadas para lidar com o orçamento e atrelam aquilo que é prioritário o que é o que garante assim como a Clara falou o que garante a médio prazo a entrega dos resultados e quando eu jogo isso votado dentro da Câmara dos Vereadores ou porque a gente não tem uma base de governo estruturada como é o meu caso hoje eu não tenho base governamental eu tenho minoria na Câmara para vocês terem ideia diário oficial do município que a gente não tinha a gente mandou para a Câmara a Câmara negou dotação orçamentária para pagamento de transporte escolar porque eu estou ainda com o orçamento do ano anterior não tinha a gente pediu no início do ano para poder pagar transporte escolar para os alunos porque a gente paga as aulas presenciais a Câmara vetou o uso do recurso que já vem do transporte escolar teve essa situação de suplementação que baixou 30% para 2% então são desafios que possam ser que sejam comuns a todos e que Mare se a gente puder e aí eu agradeço a gente está ouvindo não só pela iniciativa mas por nos colocar em contato com outros prefeitos e com outros gestores mas em que momento nesse calendário de educação de gestão vocês podem trazer pessoas que se antecipem esse problema porque tem votação da PPA e da Lua até dezembro e como a gente pode fazer por exemplo uma conversa com os nossos técnicos internos para levar todo mundo para a Câmara para não deixar que mexa em determinada votação documentária eu acho que vale um aprofundamento mais nesse ano tá bom? Bom, estou aqui sempre à disposição Vizeus é um lugar bem bonito e vai ficar mais bonito ainda ainda tenho 3 anos para poder cuidar da cidade hoje a gente tem eu sou da educação mas sou engenheira florestal tenho duas linhas na minha formação mas me dedico eu virei secretária da administração de finanças secretária de saúde e tenho certeza que um detalhe que Vizeus percebeu nós vínhamos sendo governados por um ex-presidente do Tribunal de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco por 13 anos e o que ele ensinou a Vizeus foi o que não fazer tá? Nós hoje recuperamos a credibilidade do município trabalho com compliance combate a corrupção todo dia e vou mostrar para vocês rapidinho Mari, deixa eu pegar só um amigo que eu trabalho aqui para vocês darem uma olhada É ótimo que essa agenda que a prefeita está falando de compliance e transparência é o próximo ciclo dos repúblicos de transparência de governo aberto então ela vai voltar? Agora eu fiquei na dúvida Voltou Vamos voltar Vou mostrar para vocês um amigo de trabalho só para encerrar minha fala que é esse ratinho aqui O que é isso? Por que que eu explicar para vocês que aqui eu acredito que em vários municípios apareçam os ratos de licitação ou os ratos que buscam oportunidades de negócios e vantagens do ambiente público e por nos verem e eu estou dizendo que eu tenho 32 anos e sou vista como uma menina governando um município e ser mulher e se tinha aqui uma mesa de negociação então eles acham que podem se aproveitar então eu instituí um rato em cada uma das mesas dos nossos gestores principalmente na minha para dizer olha aqui um rato que fica sentado nessa cadeira é esse de plástico porque essas pessoas precisam repelir da política e precisam repelir do ambiente público digo isso eu não sei se não vou julgar como as pessoas chegavam até os seus mandatos ou elas gerem os seus municípios mas quero dizer para vocês não cabem mais ciclos viciosos não cabem mais corrupção dentro do ambiente público porque do mesmo jeito que a gente mata por uma negligência médica ou por um procedimento médico ou porque falta medicamento a gente mata pessoas quando a gente desvia o recurso público então é uma uma narrativa que a gente usa mas também uma prata que a gente usa aqui nos erros sei que tem muito ainda pela frente mas ter pessoas que a gente se conecta em propósito da Mari e Clara eu sei que a Úrsula saiu estenda meu abraço para ela e meu agradecimento e agradecer a todos os prefeitos que estão aqui presentes mas a gente precisa não ser só uma ilha tá? mexendo e as estatísticas dizem que onde tem mulher no poder onde tem mulher na gestão a gente tem diminui o índice de corrupção e melhora a qualidade de saúde se a gente só fizer isso já é muito para o que a gente tem vivido hoje no Brasil tá bom? Super cheio Obrigada imagina super obrigada prefeita Luciele muito bom te ouvir acho que a gente o propósito do G Públicas é esse mesmo a gente colocar as mulheres aqui para dialogar para se apoiar para estarem juntas estarem trocando experiências desafios então acho que duas horas é pouco você vê a gente já passou aqui já tá quase duas horas e quinze infelizmente a gente tem que encerrar eu ainda gostaria de ouvir outras prefeitas que entraram aqui com a gente mas a gente tava se comunicando aqui nos bastidores tem outros compromissos então a gente vai promover outros espaços para esse diálogo a gente tem um outro evento acontecendo o terceiro ciclo de formação do G Públicas no dia 17 de novembro que a gente vai falar sobre transparência e governo aberto que acho que é uma continuidade também de falar de orçamento né e aí eu queria ouvir a Clara Marinho um pouquinho agora para fazer esse fechamento também ouvir a reação dela em relação a o que a gente pôde ouvir aqui das prefeitas Clara você pode falar um pouquinho para a gente é primeiro eu queria dizer que eu vim aqui falar né mas aprendi demais eu acho que o momento é completamente inverso eu fui amplamente oxigenada pelas prefeitas muito obrigada por esse espaço de troca provuídos por vocês Instituto Calzeiras muito obrigada o que eu vi aqui foi a oxigenação da política institucional né o rompimento da solidão institucional das mulheres por meio da 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 contratação de mais mulheres para a equipe e por um jeito de fazer política pública que é sensível à vulnerabilidade da população mas talvez ainda não esteja sistematizada segundo esse mecanismo de planejamento e orçamento que a gente conhece por isso eu entendo que os próximos passos de sistematização das experiências e de troca vai ser muito importante para fazer o seguinte movimento né espalhar o que vocês já fazem para outras prefeitas que estão em outras localidades e para oxigenar a união porque infelizmente a união é pouquíssimo oxigenada em hoje pelas iniciativas dos municípios então eu vejo com os melhores olhos possíveis essa iniciativa de de guardar por meio de documentos por meio de vídeos tudo isso que vocês estão fazendo então eu agradeço demais pela experiência proporcionada pelo Instituto Alziras na pessoa da Marina e afirmo minha disponibilidade para outros momentos em que for possível fazer a discussão sobre orçamento público muito obrigada mesmo sempre sempre Clara muito obrigada eu que agradeço a participação da Clara e da Úrsula e também de todas as prefeitas que tiveram aqui com a gente vou citar nominalmente aqui prefeita Eliane Liberato de Cáceres Érica Soller de Potim a Fátima Daut de Novo Hamburgo Fátima Pacheco de Kissamã a prefeita Jailma de Banzae prefeita Judite Botafogo de Lagoa do Carro Luciere Laurentino de Bezerros a prefeita Mariana Almeida de Nascimento do Pau dos Ferros Raquel Chine prefeita de Praia Grande e acho que foi isso e a Simone prefeita de Capela e foi muito bom ter todas as prefeitas aqui hoje com a gente acho que a gente vai ter mais momentos como esse deu pra ver que a gente precisa ter mais momentos como esse e o que a Clara falou em relação ao registro dessa oxigenação desse nome que ela deu pra oxigenar o Ião em relação a essas demandas no município é um propósito também do G Públicas a gente tá gravando hoje esse evento a gente vai fazer vídeos menores vai fazer uma documentação mais didática sobre esses desafios e as propostas e os casos que a gente ouviu aqui como propostas de solução então a gente vai fazer alguma organização desse material que é tão rico tão diverso que a gente teve a sorte aqui de reunir uma diversidade de prefeitas com trajetórias diferentes algumas em primeiro mandato outras já no quinto mandato cidades que tem royalties de petróleo cidades que tem uma condição totalmente diferente de arrecadação e como cada uma tá lidando com seus desafios tá propondo soluções tá criando propostas e alternativas pra solucionar os desafios econômicos e sociais das suas cidades ambientais também com essa visão com essa perspectiva de olhar pras populações mais vulnerabilizadas e fazer como a gente diz dar nó em pingo d'água porque é um desafio enorme estar à frente de uma prefeitura hoje no Brasil a gente entende e admira demais o compromisso político de todas essas mulheres que estão à frente de prefeituras que tomaram esse desafio para suas vidas e estão aí coordenando gerenciando e organizando toda uma estrutura que mexe diariamente com a vida das pessoas toca diariamente na situação do cidadão que está aí sob a sua gestão então queria parabenizar mais uma vez as prefeitas que estiveram aqui com a gente a gente gostou muito de ouvir o relato de vocês muito obrigada pela confiança de estarem aqui hoje com a gente e a gente se propõe se compromete a fazer um material muito bacana sobre isso que a gente viveu aqui hoje nessas últimas duas horas e também o que a gente vem investigando pesquisando e se aprofundando nas propostas dos municípios governados por mulheres é isso gente obrigada já que você consegue colocar uma tela com todas as participantes agora só para a gente dar um será que entra todo mundo só para a gente fazer uma foto final aí com todas legal é isso pessoal é todas que legal maravilha então muito obrigada bom dia de trabalho para vocês e até a próxima estamos aqui também para o que precisarem até mais tchau tchau tchau